Olá amigo, olá amiga do Inglês Minuto, eu sou o Teacher Carlos e esse é o aulão 200 frases para dar um up no seu inglês. São mais de duas horas e meia de aulas com as 200 frases em inglês mais importantes do dia a dia. Aulão muito útil, mas muito útil mesmo, você não pode perder, são cinco aulas nessas duas horas e meia. 40 frases para dar um up no seu inglês, 50 frases para destravar, 20 frases que toda conversa em inglês tem, 10 frases que você precisa saber em inglês e 20 frases com get, aquele verbo que todo mundo tem que saber. Então esse é o aulão, 200 frases para dar um up no seu inglês. Aproveite e faça os comentários aqui abaixo que eu gosto muito e eu leio todos os comentários. Enjoy the class! Olá aluno, olá aluno Inglês Minuto! Nesse vídeo eu separei 40 frases para dar um up do seu inglês, deixar o seu inglês muito mais natural. Pouco importa se você é básico, intermediário ou avançado, essas frases vão deixar o seu inglês muito mais, muito mais natural. É importante dizer que a maioria dessas frases não tem aquela tradução ao pé da letra, sabe? Aquela tradução literal, por isso que é tão importante você aprender a usá-las. E muito importante, eu não vou apenas dar o significado dessas frases para você, eu vou ensinar quando usá-las. Tudo muito prático, tudo muito mão na massa, do jeito que eu gosto. Então vamos aí às 40 frases para dar um up no seu inglês. Mas só um segundinho, por favor, eu preciso da sua ajuda. Comente aqui embaixo se você já sabia alguma dessas frases ou então se você descobriu uma frase completamente nova e a partir dessa aula vai usar no seu inglês. Então agora sim vamos às 40 frases para dar um up no seu inglês. Então estamos aqui no nosso quadro para começar com as 40 frases para dar um up no seu inglês. Deixá-lo mais natural. E a primeira, eu acho que você já deve ter visto ela por aí. How's it going? How's it going? How's it going? How is it going? Muito lento. How's it? How's it going? É similar a how are you? Famoso como vai, né? How are you doing? Como vai? Como vai você? How's it going? É uma alternativa. Os nativos usam bastante how's it going? Quando você chega na pessoa para cumprimentar, perguntar como ela está, né? Hey, how's it going? How's it going? Alternativa para o how are you? Ou para o how are you doing? Ok? Também tem o what's up, né? Mas how's it going? Com a frequência muito alta de uso dos nativos, hey, how's it going? Tente aí substituir o seu how are you por um how's it going? Próxima frase. What's going on? What's going on? What's going on? Esse uso para what's going on, ele é similar ao how's it going, ao how are you. É um cumprimento, encontrou um amigo, encontrou uma amiga, hey, what's going on? Aí a pessoa responde, nothing much, nothing much. O nothing much, tipo, nada de diferente, nada de mais, ou tudo bem, né? Na mesma ali, nada de nenhuma notícia nova. What's going on? Nothing much. Percebe o diálogo? A pessoa chega, what's going on? Resposta. Nothing much, nothing much. Aí também posso usar a mesma, what's going on, quando de repente você vê a pessoa com um semblante diferente, estranho, não um semblante muito normal para aquela pessoa, de repente ela está preocupada ou triste, não é o normal dela? Aí você manda essa, what's going on? What's going on? Olha o diálogo aí. Hey, Martha, what's going on? E a Martha, I think I lost my wallet. E aí, Martha, o que está acontecendo? Ah, eu acho que eu perdi minha carteira. Então, esse primeiro, what's going on here, esse aqui, what's going on, what's going on? Tipo um cumprimento, é tipo, how's it going? How are you? Mas também posso usar o what's going on, quando a pessoa, né, que eu estou conversando, está com um semblante diferente, está preocupada ou triste. Ou, né, é apreensiva. É o que o what's going on, a tradução apedrata é o que está acontecendo. Português eu até posso usar dessa forma, né? What's going on? Hey, Martha, what's going on? I think I lost my wallet. I think I lost my wallet. Eu acho que eu perdi minha carteira. Aqui, what's going on? Tipo, e aí? É já uma tradução, uma interpretação da tradução, né? Aqui, literalmente, what's going on? A próxima aqui, né? What's going on? Literalmente é o que está acontecendo. Ok? Vamos lá. Continuando. It's been ages. It's been ages. It's aposto fiesse. É o has, tá? Essa frase no present perfect. It's been ages. Essa é uma expressão que você usa quando faz tempo que você não vê a pessoa. E você, né, naquele dia viu a pessoa. Hey, it's been ages. Traduzindo ao pé da letra, não fica tão legal. Mas, nossa, quanto tempo, né? Parecido com isso aqui. Nossa, quanto tempo. Olha só. Uma frase exemplo aí, ó. Wow, it's been ages. I can barely remember the last time I saw you. Wow, faz muito tempo. Uau, há quanto tempo. Eu mal consigo me lembrar da última vez que eu te vi. Essa frase aí, ó. Wow, it's been ages. I can barely remember the last time I saw you. It's been ages. Então, se faz tempo que você não vê aquela pessoa, né? Cruzou aquela pessoa na rua. Hey, it's been ages. It's been ages. Tradução ao pé da letra fica meio estranha, né? Mas, é tipo, nossa, quanto tempo. Ok? E agora? Uma parecida com it's been ages. Long time, no see. Long time, no see. Parecido, né? Similar a quanto tempo não te vejo, né? Ou não. Ouvia, havia, nesse caso, né? Good to see you, Tom. Long time, no see. Bom te ver, Tom. Long time, no see. Há quanto tempo não ouvia, né? Nesse caso, né? Então, o long time, no see. E it's been ages. São expressões bem similares, né? Então, quando você reencontra alguém depois de muito tempo. It's been ages. Long time, no see. Ou então, long time, no see. Long time, no see. Right? It's very, very good. Long time, no see. Deixa eu... Ok. Long time, no see. Long time, no see. It's been ages. Continuando. What have you been up to? What have you been up to? What have you been up to? Quando você quer saber o que a pessoa anda fazendo na vida. Chegou, cumprimentou a pessoa. Yeah, what's going on? Ou então, how's it going? A pessoa fala se está bem. O que está acontecendo? Aí você manda isso aí, ó. What have you been up to? Algo como o que você tem feito. O que você tem aprontado por aí, né? O que você tem feito. Olha a conversa aí. Um exemplo, né? Hey, Bob. What have you been up to? Aí o Bob, né? Working hard. Same stuff. A conversa é algo como... E aí, Bob? Você tem feito? Você tem aprontado por aí? Aí o Bob. Working hard. Trabalhando muito. Same stuff. Mesma coisa. Ok? Working hard. Same stuff. What have you been up to? Eu tento não falar esse do have, ó. What have you been up to? What have you been up to? O que você tem aprontado. O que você tem feito ultimamente. Hey, Bob. What have you been up to? Working hard. Same stuff. Continuando. What's going on in your life? What's going on in your life? What's going on in your life? Algo como... O que está acontecendo na sua vida? O pedaleto está acontecendo na sua vida. É o... Parecido com... What have you been up to? Percebe? São expressões bem similares, né? Voltando aqui, ó. What's going on in your life? O que está acontecendo na sua vida? Ou o que você tem feito, né? Uma interpretação. Olha a conversa aí. What's going on in your life? Working hard. Same stuff. Trabalhando muito. Mais do mesmo. Same stuff. A mesma coisa. Percebe? Então, são expressões similares que você pode usar. Estou te dando opções aí, certo? Então, responde aqui embaixo nos comentários. Answer in the comments. What's going on in your life? Never been better. Never been better. Never been better. É um comentário positivo, muito positivo, sobre o seu momento atual. Olha a conversa. What's going on in your life? I just got married and moved in a new apartment. Never been better. O que a pessoa disse aí, ó? Eu acabei de me casar e mudei para um apartamento novo. Nunca estive melhor. Never been better. Nunca estive melhor. Então, se você está no topo, no momento excelente da sua vida. Never been better. Posso até usar o I've never been better. Porque, né? Uma instrução. Isso é uma frase no present perfect. Mas as pessoas, geralmente, elas encurtam para falar. Tá? De uma maneira mais informal. Isso é informal. Porque o certo, né? O corretíssimo seria I've never been better. Never been better. Never been better. Nunca estive melhor. Very good. I can't complain. I can't complain. I can't complain. Não posso reclamar. Parecidíssima com o never been better, né? O momento positivo da sua vida. Mesma conversa. Olha só. What's going on in your life? I've just got married and moved in a new apartment. I can't complain. Acabei de me casar. Me mudei para o apartamento novo. Não posso reclamar. I can't complain. Percebe? Essa é a tradição literal, né? I can't complain. Não posso reclamar. Very good. What's going on? Aí, no fim do bate-papo com o amigo, com o amigo, você manda essa aí, ó. It was nice catching up with you. It was nice catching up with you. Teacher, catching up, catch up, catch up. Não, catch up de colocar no lanche. Catch up, seu ING, é algo como atualizar a conversa, colocar o papo, a conversa em dia. Então, it was nice catching up with you. Pode ser colocado como foi legal conversar com você. Foi legal colocar a conversa em dia com você. Percebe? Né? Numa tradução mais livre aí, uma interpretação. Olha o exemplo aí. It was nice catching up with you. But I have to go now. Hope to see you soon. It was nice catching up with you. But I have to go now. Hope to see you soon. Foi legal conversar com você. Mas eu tenho que ir agora. Espero te ver logo. Então, fim de conversa, eu posso falar It was nice talking to you. Foi legal conversar com você. It was nice catching up with you. Foi legal conversar contigo. Colocar a conversa em dia. Percebe que aí a tradução tem que dar aquela adaptada. Não é uma tradução literal. Nós temos que entender que muitas dessas frases aqui não possuem tradução literal. Eu tenho que incorporar meu vocabulário e usar de acordo com a situação. Então, essa aí é uma frase que eu uso no fim da conversa com alguém aí. Um amigo, uma amiga, no final da conversa. Foi legal falar contigo. It was nice catching up with you. Muito usada essa expressão. Muito usada. Next. Quando alguém faz uma coisa gentil para você, você manda essa frase aí. It's very kind of you. Você é tão gentil da sua parte? Isso é tão gentil da sua parte? Olha o exemplo. Thanks for carrying all those bags. It's very kind of you. Obrigado por carregar todas essas sacolas. Tão gentil da sua parte? It's very kind of you. Então, isso aí é um elogio para você fazer uma pessoa que está te ajudando ou acabou de te ajudar. Olha só o exemplo. Thanks for carrying all those bags. It's very kind of you. Obrigado por carregar todas essas sacolas. Muito gentil da sua parte. Interessante essa frase. It's very kind of you. Eu sempre uso isso em comentários. Quando alguém faz um comentário gentil, eu mando essa aí. It's very kind of you. Você também pode usar. É importante, né? Gentileza gera gentileza. Next. Thank you in advance. Thank you in advance. Thank you in advance. Você usa essa aí quando você pede um favor para alguém e a pessoa, antes de fazer esse favor para você, você manda essa aí. O thank you in advance é algo como obrigado antecipadamente. É obrigado antecipadamente por algo que você vai fazer para mim. Olha só essa frase. I'd like to thank you in advance for letting us stay in your beach house. Eu gostaria de te agradecer antecipadamente por nos deixar ficar na sua casa de praia. Frase boa, né? Amigão que deixa ficar na casa da praia, você tem que agradecê-lo antecipadamente, né? Thank you in advance. E esse é o grande amigo, né? O amigo que deixa ficar na casa da praia é um grande amigo, concorda? Thank you in advance. So I'd like to thank you in advance for letting us stay in your beach house. Very good, isn't it? Thanks anyway. Thanks anyway. Thanks anyway. Obrigado de qualquer forma. Tradição literal. Você usa isso quando a pessoa tentou te ajudar, mas de repente não deu certo, mas você agradece. De qualquer forma, né? Olha a frase aí, ó. I know it would be hard to do it, but thanks anyway. I know it would be hard to do it, but thanks anyway. Eu sei que seria difícil fazer isso, mas obrigado de qualquer forma. Eu sei que seria difícil fazer isso, mas obrigado de qualquer forma. Thanks anyway. Thanks anyway. Things happen. Things happen. Things happen. Veja que esse things happen, tradução ao pé da letra até funciona, as coisas acontecem. É algo como, então, a vida é assim mesmo, né? Parecido com isso, olha só. O diálogo. Today Jean started crying because her boyfriend broke up with her. I feel bad. É outra pessoa. Things happen. Hoje a Jean começou a chorar porque o namorado dela terminou com ela. Eu estou mal, né? A pessoa ficou mal de ouvir a conversa. I feel bad. Estou mal. Aí a pessoa que comentou, né? A outra pessoa, ó. Things happen. Tipo, é a vida. Coisas assim acontecem. É normal. Acontece, né? É a vida. Não é o pé da letra a tradução, mas é algo parecido com isso. Ok? Things happen. Então, quando alguma coisa meio chata acontecer, você pode mandar uma dessa. It's bad, but things happen. É ruim, mas coisas acontecem. It's no big deal. It's no big deal. Essa frase você usa quando alguém fez alguma coisa e essa pessoa ficou super mal e ela vem se desculpar pra você. E aí você chega e fala pra ela assim, não, nada demais, nada demais. It's no big deal. Não é demais. It's no big deal. Sorry, I just spilled wine on your carpet. It's no big deal. Desculpa, acabei de derramar vinho. No seu tapete ou carpete, depende aí, né? Carpet, porque tapete é rug, mas carpet às vezes é tratado como tapete também. Carpet, carpete. Então pode ser, depende da situação, carpete ou tapete. Existe rug pra tapete, mas já vi gente usando carpet pra tapete. Tudo bem? Vamos lá. Sorry, I just spilled wine on your carpet. Acabei de derramar vinho. Derrubar vinho no seu carpete. Ah, não, it's no big deal. Nada demais, não se preocupa não. Então, it's no big deal é pra você aliviar o lado de alguém que está preocupado com alguma coisa que ela fez. It's no big deal. Posso usar de outras formas, mas essa frase é muito usada. Oh, don't worry. It's no big deal. Next. No worries. No worries. É parecida com it's no big deal. Olha só o diálogo. Sorry, honey. I just crashed the car. No worries. I'll have it fixed. Desculpa, amor. Acabei de bater o carro. Aí o amor, né? No worries. Sem preocupações. I'll have it fixed. Eu vou mandar consertar. Então, it's no big deal. No worries. São expressões, né? Frases similares. Tem o mesmo peso aí. Percebeu? Pelo grau da conversa, certo? Next one. It doesn't matter. It doesn't matter. Olha só o diálogo. I'm afraid I've broken your mug. Hum, eu acho que eu quebrei a sua caneca. Tipo, derrubei, não sei se eu trinquei. Eu acho que eu quebrei. Olha só o B, né? It doesn't matter. It was old and I was going to throw it away anyway. Isso não importa. Ela era velha. Eu ia jogar fora de qualquer forma. Percebe? Então, it doesn't matter. Isso não importa. Então, it's no big deal. No worries. It doesn't matter. Nessas situações, são expressões similares. Então, eu já te dei algumas opções aí para quando você quiser dizer que não é uma coisa tão importante assim. Ah, sem problemas. Pode usar no problems, teacher? Pode também. Mas, opções aí, ó. It's no big deal. No worries. It doesn't matter. É importante dizer que você pode dar prints da tela, né? Para você guardar as expressões aí. O celular, né? O celular é uma coisa maravilhosa. Eu adoro celular. Você dá um print da tela e você guarda essa imagem para você lembrar aí no futuro. It doesn't matter. Don't take it too hard. Don't take it too hard. Don't take it too hard. Você usa essa expressão quando a pessoa que você está conversando, de repente, ela não gostou muito do que você falou, de repente, ela levou aquilo muito a sério. Você não estava falando tão sério assim. Olha o exemplo aí, ó. Don't take it too hard. It was only a joke. Não leva isso, ó. Ferro e fogo. Foi só uma piada. Percebe? Então, quando a pessoa, ela, tipo, não é que ela não entendeu, mas ela levou aquilo muito a sério. E você não estava sendo tão sério assim. Pode usar essa expressão, ó. Don't take it too hard. It was only a joke. Como no exemplo aqui, foi só uma piada. Calma aí. Pega leve. Ok? Percebe aí que não tem a tradução ao pé da letra aí. Heart é coração. Então, não tem como traduzir só pé da letra. Então, basicamente, é não leves tom a sério assim. Não leves a ferro e fogo. Don't take it too hard. It was only a joke. Essa frase aqui, eu adoro. Ela é muito legal. Incorpore no seu dia a dia, porque os nativos usam muito isso aqui. Muito, muito, muito. Sorry, I didn't catch that. Sorry, I didn't catch that. Sorry, I didn't catch that. Eu uso essa expressão aqui para dizer que eu não entendi alguma coisa que a pessoa falou. Por quê? Tem aquela frase. I don't understand. I don't understand no presente. Então, I didn't understand. É muito, muito, muito pesado. I don't understand. E I didn't understand. Quando eu digo pesado, é que parece que você não entendeu nada do que a pessoa falou. Gramaticamente falando, I don't understand. I didn't understand. Elas são frases perfeitas. Mas quando você está ouvindo alguém falar e você não pegou alguma coisa ali, porque o catch é pegar. Tá? Pegar. Então, você manda, hum, sorry, I didn't catch that. Pera aí, eu não peguei isso. Eu não entendi uma coisinha, última palavra, uma palavra no meio. Percebe? Então, é uma coisa mais leve. Então, sorry, I didn't catch that. Olha a conversa. The teacher. Everyone, open your books at page 178. Sorry, I didn't catch that. I said page 178. A conversa, o teacher chega lá, abram seus livros na página 178. Desculpa, não ouvi, não entendi, não peguei. Eu disse página 178. Então, quando você estiver conversando com alguém em inglês, a pessoa, de repente, falou uma coisa que você não entendeu. Hum, sorry, didn't catch that. Então, próxima vez, você estiver conversando em inglês com alguém, você não entendeu alguma coisa. Hum, sorry, didn't catch that. É muito legal essa frase, de altíssima frequência, e você vai estar mais natural com o seu inglês. Sorry, I didn't catch that. Tira, I don't understand. I didn't understand. Sorry, didn't catch that. Combinado? Sorry to bother you. Sorry to bother you. Essa aqui é legal, hein? Butter é incomodar. Sorry to bother you. Então, tem só um pé da letra aqui, hein? Desculpa incomodá-lo. Desculpa incomodá-la. Não é como você está chegando ali, né? É parecido com o famoso excuse me. É uma alternativa ao excuse me. Sorry to bother you, but could I use the phone for a minute? Sorry to bother you, but could I use the phone for a minute? Desculpa incomodá-la, mas poderia usar o telefone por um minuto. Percebe? Sorry to bother you. É aquela frase de entrada, né? Para você pedir permissão para alguém, né? Pedir licença para alguém. O famoso desculpa, desculpa incomodá-lo, desculpa incomodá-la. É bem educada essa frase. Pode usar sem medo, tá? Sem moderação. É uma alternativa ao excuse me, certo? Então, sorry to bother you. Você já sabe usar excuse me, provavelmente, né? Então, incorpore sorry to bother you no seu dia a dia. Mais uma. I'll be with you in a minute. I'll be with you in a minute. Essa é aquela quando você está atrasado, atrasado, você vai mandar, né? Olha a conversa. Mike, we're leaving now. Mike, estamos saindo. I'll be with you in a minute. Eu estarei com você em um minuto? Ao pé da letra não fica tão bom, né? É tipo, minutinho, minutinho, por favor. É parecido com isso. I'll be with you in a minute. I'll be with you in a minute. Minutinho, por favor. É parecido, né? Não é tradução a pé da letra, mas é assim. Ah, um minutinho, um minutinho, por favor. I'll be with you in a minute. The prints da tela, viu, gente? É você que está aí assistindo essa aula para guardar as frases da print da tela. Nesse momento que você está comigo assistindo pela primeira vez, não precisa fazer isso. Mas, depois que essa aula terminar, você volta, reassiste e dê prints da tela com essas frases. Eu não estou colocando nada em português dessa vez. Estou simplesmente aí colocando as frases em inglês para depois você tentar lembrar, né? Vamos lá. Lucky you. Lucky you. Lucky you. Luck, seu Y, é sorte. Lucky, com Y, é um adjetivo sortudo, sortuda. E lucky you, você usa algo como que sorte a sua, né? Que sorte a sua. Olha essa frase. Lucky you for having a new BMW. Que sorte a sua ter uma BMW nova. lucky you, lucky you. Então, que sorte a sua? Lucky you, lucky you. Porque you are lucky, eu posso usar, né? Se quiser substituir aí, you are lucky for having a new BMW. Mas, lucky you for having a new BMW. Lucky you, lucky you. Good for you, good for you. bom pra você. Só que aqui é o seguinte, hein? Cuidado. Dependendo do jeito que você fala, pode ser uma situação positiva, ou você está sendo sarcástico, sarcástica. Olha a primeira aí, ó. You passed your exam. Good for you. É uma abordagem positiva, né? Você passou na prova. Que bom, né? Bom pra você. Que bom. É o que bom. Ou então, bom pra você. Bom pra você pode ser até na tradução ao pé da letra, mas que bom, né? Em português, né? Que bom. Você passou na prova. Que bom, né? Agora, olha a segunda frase. My neighbor was telling me about his unimportant weekend events. I said, good for you, because I don't like him. Vamos lá. O meu vizinho está me contando, né? Sobre os seus eventos do final de semana que, né? Não são importantes, não tem a menor importância. Eu disse, bom pra você. Porque eu não gosto dele. Então, esse good for you pode ser algo positivo e pode ser algo meio que sarcástico, né? Hum, que bom, né? Bom pra você isso aí. Pra mim, não é boa coisa nenhuma. Percebe? Então, vai depender do tom da sua voz. Então, a primeira ali, You pass your... Sorry, eu usou o presente perfeito. Posso usar o simple pass? You pass your exam. Good for you. Agora, sarcasticamente, good for you. Certo? Então, aí eu posso usar, né? Com, né? Com uma entonação diferente aí, né? Um pouquinho mais sarcástica. Next one. You've gotta be kidding me. You've gotta be kidding me. Você está brincando comigo. Do I have to do it all over again? You've gotta be kidding me. Eu tenho que fazer isso de novo? You've gotta be kidding me. Você está em brincadeira comigo? You've gotta be kidding me. Eu posso dar uma encurtada na parte You've gotta e pode virar You gotta. You gotta. Então, You've gotta be kidding me vira You've gotta be kidding me. You gotta be kidding me. Do I have to do it all over again? Eu tenho que fazer isso tudo de novo? You've gotta be kidding me. You gotta be kidding me. Você está de brincadeira comigo. Então, quando você estiver aí incrédulo, né? Com determinada situação, você pode até, né? Pô, You gotta be kidding me. Você está tirando uma da minha cara. Você está brincando comigo, né? Next one. Cheer up. Cheer up. Cheer up. Anime-se. Anime-se. Levante-se astral aí. Cheer up. Olha a frase. Cheer up, honey. Tomorrow's another day. Anime-se, querida. Amanhã é um outro dia. Levante-se astral aí. Amanhã é outro dia. Cheer up, honey. Tomorrow's another day. Cheer up. Cheer up. Chegou um lugar aí, o amigo, a amiga está com a cabeça baixa lá. Hey, cheer up. Cheer up. Next one. You can do it. You can do it. Ao pé da letra, você consegue fazer isso. Mas, na verdade, você consegue. Você bota fé em alguém, você manda You can do it. Olha a sua frase. You'll pass the test. You can do it. Você vai passar na prova. Você consegue. You can do it. Next one. Next one. Keep up the good work. Keep up the good work. Keep up the good work. Continue com o bom trabalho. Olha a sua frase. The report is excellent. Keep up the good work. Você vai ser o chefe felizão, né? O relatório está excelente. Continue com o bom trabalho. Keep up the good work. Keep up the good work. E aí, eu tenho uma similar a essa. Keep it up. Keep it up. Continue, né? Continue. The report is excellent. Keep it up. O relatório está excelente. Continue assim. Keep it up. Continue assim. Keep it up. O up, né? É de estar, né? Com uma performance lá em cima, né? Keep it up. The report is excellent. Keep it up. O relatório está excelente. Continue assim. Tradução livre, né? Estamos aí interpretando essa frase, keep it up, que é parecida com a keep up the good work. Tanto que eu usei frases similares aí, né? Keep it up. Keep up the good work. Keep it up. Keep it up. Next one. Not a bit. Not a bit. Not a bit. Nem um pouco. Nem um pouco. Are you tired? Do you want to stop it? Not a bit. Está cansado? Quer parar? Nem um pouco. Not a bit. Not a bit. Not a bit. Nem um pouco. Next one. I'll text you. I'll text you. I'll text you. Eu já usei essa frase em outros vídeos, né? Porque mandar mensagem de texto. I'll send you a text message. É muito longo. Simplesmente de transformar um text em um verbo. Text é mandar mensagem de texto. I'll text you. Olha a frase aí, ó. Do not worry. I'll text you later. Não se preocupe. Eu mandarei uma mensagem de texto mais tarde. I'll text you later. Later é mais tarde. Então, I'll text you. Vou te mandar uma mensagem. Mandarei uma mensagem. I'll text you. Aí o text virou verbo. To text. Next one. It's not worth it. It's not worth it. It's not worth it. Então, isso é uma peda-letra difícil. Vamos interpretar. Não vale a pena. Olha a conversa. Should I buy these shoes? Should I buy these shoes? They break easily and they are hard to clean. It's not worth it. Deveria comprar esses sapatos? Ah, eles quebram facilmente e eles são difíceis de limpar. Não vale a pena. Olha que frase legal. It's not worth it. It's not worth it. Worth it. Worth it. Esse TH que tem aquele sonzinho, né? Nós buscamos, né? Os brasileiros trabalham no som do TH. It's not worth it. It's not worth it. Não vale a pena. Next one. You rock. You rock. You rock. You did an amazing job. You rock. Quando você quer elogiar alguém, né? Que a pessoa é, né? Muito boa naquilo que ela faz. Manda um. You rock. You did an amazing job. You rock. Fez um serviço incrível. Você é muito bom. Você é sensacional. Você é ótimo. You rock. You rock. You are my student. You rock. You should go the extra mile. You should go the extra mile. You should go the extra mile. Quando é que eu uso essa frase? Quando eu acho que a pessoa pode ir além daquilo que ela está entregando no momento, quando ela pode dar mais do que aquilo, eu posso usar essa frase aí. You should go the extra mile. Você deve, deveria ir na milha. Não dá impossível. É muito difícil, né? The extra mile é uma expressão que eu uso para falar sobre algo que você faz além da capacidade atual. Você pode, sabe, tirar aquele leite da pedra? Sabe tirar o leite da pedra? Tirar aquela força lá do fundo do seu ser que você nem imaginava que você tinha? É o go the extra mile. Então, olha só essa frase. You should go the extra mile if you want to be successful. Então, você tem que ir além, ir além se você quer ser bem sucedido. Então, o ir além é o go the extra mile. É tirar o leite da pedra, né? Ir além da sua capacidade, ir além daquilo que você imagina que você tem. You should go the extra mile if you want to be successful. Step up your game, step up your game, step up your game. Essa frase aí é derivada dos esportes, né? Porque tem um game aí na frase. Ela é similar à frase anterior que você viu, né? Do go the extra mile. Olha só o exemplo aí, ó. If you have a task, but you aren't putting a lot of effort into it, your boss might say, step up your game. Se você tem uma tarefa, mas você não está colocando muito esforço nela, né? O seu chefe pode dizer, step up your game, step up your game. É algo como eleve o nível do seu jogo, né? Então, se eu pede a letra, é muito difícil, né? Mas step up your game é algo como elevar o nível do jogo. Que é parecido com go the extra mile, certo? É algo como jogue melhor, né? Jogue em um nível mais alto. Step up your game. Next one. Pull yourself together. Pull yourself together. Você usa essa frase quando a pessoa está tendo uma reação emocional muito forte. Chorando, por exemplo. Olha só essa primeira frase aqui. Just pull yourself together. There's no point crying about it. Just pull yourself together. There's no point crying about it. Pull yourself together. Pull yourself together. É algo como recomponha-se. Sabe quando a pessoa está com uma reação emocional muito forte e você pede para a pessoa, né? Se recompor. É o pull yourself together. Olha a frase. Just pull yourself together. There's no point crying about it. Just pull yourself together. There's no point crying about it. Recomponha-se. Não há motivo para chorar. Nesse caso, né? Recomponha-se. Não há motivo. Não há razão. There's no point. Não há razão para chorar por isso. A última aí, ó. Segunda. Calm down. Pull yourself together. Calm down. Pull yourself together. Acalme-se. Se recomponha. Quando a pessoa está chorando, principalmente, né? Você pode usar Pull yourself together. Pull yourself together. Next one. I don't buy it. I don't buy it. I don't buy it. Eu não compro isso. Está do seu pé da letra. Eu não compro isso. Na verdade, é isso aí, né? É figurado. I don't buy it. Eu não acredito. I don't buy it. Eu não acredito. Steve said that he won the lottery yesterday. But I don't buy it. Steve said that he won the lottery yesterday. But I don't buy it. O Steve disse que ele ganhou loteria ontem. Mas eu não acredito. Sabe quando você não compra a ideia? É por isso que eu buy, né? É figurado, né? Eu não compro isso. Eu não comprei a ideia que ele me passou. Percebe? I don't buy it. Eu não acredito. Olha que legal, hein? Ele disse que ganhou na letra, mas você não acredita. I don't buy it. Next one. This is a no-brainer. This is a no-brainer. O que é um no-brainer? A no-brainer é uma coisa que você não precisa nem pensar para tomar uma decisão. É algo que não exige muito da sua cabeça, tá? A no-brainer é uma coisa simples. Um no-brainer é algo simples. Não é só conversa. A free trip to Las Vegas or a new outfit? This is a no-brainer. Let's go to Vegas. Uma viagem de graça para Las Vegas ou uma roupa nova? Não precisa nem pensar. Vamos para Vegas. Então, this is a no-brainer. Interpretando, não precisa nem pensar para escolher. Algo muito simples. Então, um no-brainer. A no-brainer é algo muito simples. Tão simples que você não precisa nem pensar para tomar decisão. É um no-brainer. Geralmente, quando tem opções, a quantidade de opções, this is a no-brainer. Não precisa nem pensar para escolher. Next one. Essa aqui é bem informal, tá? Não fala para o seu chefe, não. Não fala uma reunião de negócios, por favor. Mas é bem usada. É o vulgo, eu estraguei tudo. I screwed up. Estraguei tudo. Olha a frase. I really screwed up this time. My wife will never forgive me for forgetting her birthday. Eu estraguei tudo dessa vez. Minha esposa nunca vai me perdoar por esquecer o aniversário dela. Don't screw up. Don't screw up. Não estraga tudo. Don't screw up. I screwed up. O cara esqueceu o aniversário da esposa. He really screwed up. He screwed it all up. Estragou tudo, né? Next one. Can you cover me? Can you cover me? Aqui é o pedaleto. Você pode me cobrir? Cobrir o quê? Cobrir a minha ausência. Olha a frase. I'll be out for two hours. Can you cover me? Vou ficar fora por duas horas. Você pode fazer a minha parte aí? Me cobrir? Nesse caso aí, é uma expressão para usar no trabalho, né? I'll be out for two hours. Can you cover me? Vou ficar fora por umas duas horas aí. Dá para você fazer a minha parte aí. Can you cover me? Ok? Can you cover me? Posso usar isso aí em várias situações, né? Então agora eu quero que você comente aqui embaixo se você já conhecia alguma dessas frases ou se uma dessas frases foi uma surpresa total para você. Você adorou essa frase e a partir de agora vai incorporá-la ao seu vocabulário, vai usar no seu inglês. Escreve aqui embaixo. Vai ser o maior prazer. Leia o seu comentário. Eu leio todos os comentários. Eu leio todos os comentários. Então, não perca tempo. Comente agora uma dessas frases que você gostou ou então que você já conhecia. E passando rapidinho aqui para avisar que o Inglês Minuto tem um Instagram. Sim, nós estamos no Instagram. Inglês Minuto BR. Siga Inglês Minuto BR no Instagram. Olá, amigo. Olá, amiga do Inglês Minuto. Eu sou o teacher Carlos. E nessa aula, 50 frases para destravar o seu inglês. Frases de uso diário para acelerar a sua fluência. E para você ter um resultado melhor, assista esse vídeo uma vez ao dia pelos próximos 30 dias e você verá a diferença. Então vamos aí para 50 frases para acelerar, turbinar a sua fluência. Asking how someone is. Perguntando como alguém está. What's up? E aí? What's up? What's new? O que é de novo? What's new? How's it going? Como está indo? How's it going? How's it going? How are things? Como estão as coisas? How are things? How's life? Como vai a vida? How's life? Saying how you are. Dizendo como você está. I'm fine, thanks. How about you? Estou bem. Obrigado. E você? I'm fine, thanks. How about you? Pretty good. Muito bem. Pretty good. Same as always. O mesmo de sempre. Same as always. Not so great. Não tão bem. Not so great. Could be better. Poderia estar melhor. Could be better. Can't complain. Não posso reclamar. Can't complain. Ending a conversation in a polite way. Terminando uma conversa de forma educada. It was nice talking to you. Foi legal conversar com você. It was nice talking to you. Anyway, I gotta get going. De qualquer forma, preciso ir. Anyway, I gotta get going. Sorry, but I have to go. Desculpe, mas eu tenho que ir. Sorry, but I have to go. How to say thank you? Como dizer obrigado? Thanks a lot. Muito obrigado. Thanks a lot. I really appreciate it. Eu agradeço muito. I really appreciate it. I'm really grateful. Sou muito grato. Sou muito grato. I'm really grateful. That's so kind of you. É muito gentil da sua parte. That's so kind of you. How to respond to thank you? Como responder a obrigado? No problem. Sem problemas. No worries. Sem problemas. Não se preocupe. No worries. Don't mention it. Não há de que. Don't mention it. My pleasure. De nada. My pleasure. You're welcome. De nada. You're welcome. Anytime. De nada. Anytime. How to say you don't know something? Como dizer que você não sabe de algo? I don't know. Eu não sei. I don't know. I have no idea. Eu não tenho ideia. I have no idea. I have no clue. Eu não tenho ideia. I have no clue. Beats me. Eu não tenho ideia. Sei lá. Beats me. I can't help you there. Eu não posso te ajudar nisso. I can't help you there. How to say you agree with something? Como dizer que você concorda com algo? Absolutely. Absolutamente. Absolutely. That's for sure. Com certeza. That's for sure. I agree 100%. Concordo 100%. I agree 100%. I couldn't agree with you more. Eu não poderia concordar mais com você. I couldn't agree with you more. How do you say you disagree with something? Como dizer que você discorda de algo? I completely disagree. I completely disagree. Eu discordo totalmente. I completely disagree. Not necessarily. Não necessariamente. Not necessarily. I don't think so. Acho que não. I don't think so. Describing the weather. Descrevendo o tempo. O tempo está ótimo. The weather is lovely. It's cold. Está frio. It's cold. It's a bit chilly. Está um pouco frio. It's a bit chilly. It's freezing. Está congelando. It's freezing. It's so hot. Está tão quente. It's so hot. Beautiful day, isn't it? Belo dia, não é? Beautiful day, isn't it? It's pouring. Está chovendo. It's pouring. It's raining a lot. Está chovendo muito. It's raining a lot. It's bucketing down. Está chovendo muito. It's bucketing down. It's windy. Está ventando. It's windy. Saying you're tired. Dizendo que você está cansado. I'm beat. Estou muito cansado. Muito cansada. I'm beat. I'm exhausted. Estou exausto. Exausta. I'm exhausted. I'm worn out. Estou muito cansado. I'm worn out. I can hardly keep my eyes open. Eu mal consigo manter meus olhos abertos. I can hardly keep my eyes open. Vinte frases que toda conversa em inglês tem. Vamos pegar aqui a primeira frase de todas. então, como é que você já tem que falar em inglês? O texto firefighters. O texto-RapDevice é uma variante do thank you. É uma maneira de falar thank you diferente. O texto-RapDevice é o mesmo que muito obrigado. Mas você pode falar o porquê que você está agradecendo a pessoa. Então você fala thanks so much for e aí o motivo pelo qual você está agradecendo a pessoa. Olha só a primeira. Thanks so much for the birthday gift. Thanks so much for the birthday gift. Muito obrigado pelo presente de aniversário. Gift é presente, birthday é aniversário. E a segunda. Thanks so much for driving me home. Thanks so much for driving me home. Muito obrigado por me levar para casa. Olha só o que acontece muito importante nessa segunda frase. Veja que depois de for, que é a preposição, tem driving. É um verbo com ing. To drive é dirigir ou levar alguém a algum lugar. Mas não está drive, está driving. Mas teacher, por que que está esse ing aí no driving? É que depois de preposição, se houver um verbo, esse verbo é com ing. E nem sempre a tradução dele vai ser ando, ando, indo. Como nessa frase. Thanks so much for driving me home. Muito obrigado por me levar para casa. No caso, levar de carro não é levando. Não é ando, ando, indo. Certo? Então, thanks so much. Muito obrigado. Thanks so much for... Aí o motivo pelo qual você está agradecendo a pessoa. Muito simples essa aqui. Vamos lá então. Continuando, continuando. Essa aqui é legal. I really appreciate. I really appreciate. Mais uma vez. I really appreciate. I really appreciate your help. I really appreciate your help. Bom, appreciate teacher. Bom, apreciar, né? Appreciate, apreciar. Não exatamente. I really appreciate é algo como eu agradeço muito. É igual essa aqui, parecida com essa aqui. Thanks so much for... I really appreciate. É muito parecida. Então, I really appreciate é algo como eu agradeço muito por alguma coisa. Porque se eu traduzir o pé da letra, I really appreciate, eu aprecio realmente. Não fica legal, né? Então, I really appreciate é eu agradeço muito. Então, olha só a primeira frase. I really appreciate your help. Eu agradeço muito a sua ajuda. A-preciate. Veja que o primeiro, né? A-a. Não é a-preciate. É a-preciate. I really appreciate your help. E olha a segunda. Thanks so much for cooking dinner. I really appreciate it. Eu peguei a primeira e juntei com a segunda. Pode ver em vermelho aí, ó. Well, thanks so much for cooking dinner. I really appreciate it. Muito obrigado por fazer o jantar. Cook dinner é fazer o jantar. My teacher cook, né? Cozinhar. Então, cook dinner é fazer o jantar. Cozinhar o jantar. Cook dinner. Fazer o jantar. Thanks so much for cooking dinner. I really appreciate it. Muito obrigado por fazer o jantar. Eu realmente agradeço. Ou eu agradeço muito. Right? I really appreciate. Você vê que nem sempre a tradução a pé da letra resolve. Essa tradução, né? Word by word. Muitas vezes ela é uma armadilha. Nesse caso, I really appreciate. Eu agradeço muito. Parecido com thanks so much. Uma outra maneira de você agradecer. Uma conversa é essencial. Continuando. Excuse me. Excuse me. Excuse me. No primeiro momento é com licença. Com licença. Eu já ouvi excuse me como me desculpe. Até pode ser se esse me desculpe der a ideia de com licença. Olha a primeira frase. Excuse me, sir. You dropped your wallet. Excuse me, sir. You dropped your wallet. Com licença, senhor. Você derrubou a sua carteira. To drop é deixar cair no chão, né? Soltar, derrubar. Wallet é carteira. Dropped. Dropped. É o passado de drop. Excuse me, sir. You dropped your wallet. Dropped. Dropped your wallet. Excuse me, sir. You dropped your wallet. Com licença, senhor. Você derrubou a sua carteira. A pessoa pediu licença para interromper aquela pessoa. De repente a pessoa estava conversando, fazendo outra coisa. Então quando você pede licença para fazer alguma coisa ou perguntar alguma coisa para alguém, é excuse me. I'm sorry não é tão usado nesse sentido, tá? E a segunda, olha só. Excuse me. Do you know what time it is? Excuse me. Do you know what time it is? Com licença. Você sabe que horas são? Do you know é você sabe. What time it is? Ah, mas teacher, não é what time is it? Por que que tá what time it is? Porque what time it is é afirmativa. A pergunta é do you know. Tá? Eu não posso falar do you know what time is it. Cuidado. Do you know what time it is? Excuse me. Do you know what time it is? Com licença. Você sabe que horas são? Novamente, excuse me. Com licença. Às vezes, pode pegar uma tradução como desculpe-me. Mas esse desculpe-me seria você pedindo licença para fazer alguma coisa ou pedir alguma informação, interromper alguém em algum momento ali. Pedir licença para passar, né? Você tá lá no ônibus, né? Excuse me. Excuse me. Pedindo para pessoas passarem, né? Abrir passagem para você. Excuse me. Com licença. Agora sim, o desculpe-me ou me desculpe. I'm sorry. I'm sorry. Desculpe-me. Me desculpe. Ou então, sinto muito. Tá? Tradução a pé da letra é complicado, né? I'm sorry. Me desculpe. Desculpe-me. Sinto muito. I'm sorry for being late. I'm sorry for being late. Me desculpe por estar atrasado. Ou então, sinto muito em estar atrasado. Right? A Andressa acabou de perguntar. O is não vem primeiro. Não, Andressa. Não vem. De novo. What time it is? Nessa pergunta é afirmativa. A parte negativa é do you know. Ok? Do you know what time it is? Porque se eu só perguntasse que oração, eu faria assim, ó. What time is it? Aí sim eu teria que inverter o it com o is. Nesse caso, não. What time it is? Tem que ser assim porque essa parte da pergunta é afirmativa. Ok? É isso. Obrigado aí, Maria Santos. Me ajudou aqui. De novo, ó. I'm sorry. Sinto muito. Ou desculpe-me. I'm sorry for being so late. Me desculpe por estar tão atrasado. E na última, essa aqui, é bem comum. I'm sorry for the mess. I'm sorry for the mess. Me desculpe pela bagunça. Mess é bagunça. I'm sorry for the mess. Me desculpe pela bagunça. Então, I'm sorry é me desculpe. Então, aquela diferença entre excuse me com licença. I'm sorry, sinto muito ou me desculpe. Certo? Very good. Yes. Continuando. Essa aqui é importante. What do you think? What do you think? What do you think? O que você acha? Olha a entonação. What do you think? Ela desce no final. Não é? What do you think? Eu não subo, não. Eu desço. What do you think? What do you think? O que você acha? Essa é uma pergunta onde você vai pedir a opinião de alguém sobre algo. A opinião que você quer saber da pessoa. Está curioso para saber. Hey, what do you think? Olha só. I'm not sure if we should paint the room yellow or blue. What do you think? Eu não tenho certeza se nós devemos pintar a sala de amarelo ou azul. O que você acha? Qual que é a sua opinião? Ah, teacher. Poderia usar what's your opinion? Até poderia, mas what's your opinion é muito formal. What do you think? What do you think? O que você acha dessa ideia, do que a pessoa falou? Agora, olha só. A segunda. What do you think of this new Lamborghini? What do you think of this new Lamborghini? O que você acha desse novo Lamborghini, Lamborghini novo? Qual é a sua opinião sobre esse carro? Então, quando você quer saber a sua opinião, a opinião de alguém, você usa what do you think? Novamente, quer sua opinião? What do you think? E agora, tem algo muito parecido com what do you think? Ah, olha só. Olha só. How does that sound? How does that sound? Tem um dos gig aqui. How does that sound? How does that sound? É parecido com what do you think? Mas, how does that sound? Se eu traduzir ao pé da letra, como isso soa? Como isso soa para você? Parece uma boa ideia. Percebe onde eu quero chegar? Como isso soa? Parece uma boa ideia. Então, how does that sound? Se eu tiver que traduzir, interpretar, não traduzir, traduzir, ao pé da letra não dá. Interpretar seria o que você acha. My teacher, o que você acha é what do you think? Sim, mas quando você faz uma sugestão para alguém, é mais normal você usar what does that sound? Posso usar what do you think? Sim, você pode. Mas, how does that sound? É muito frequentemente usada. Então, olha só. Primeirinha aí, ó. We could have dinner at six. And then, go to a movie. How does that sound? Nós podemos jantar às seis e depois ir ao cinema. O que você acha? Ao pé da letra, como isso soa? Isso soa uma boa ideia. Percebe? Então, não é a tradução ao pé da letra. How does that sound? O que você acha? Novamente, é mais comum usar how does that sound quando você sugere alguma coisa. Não dá para usar how does that sound aqui, ó. Não dá. Aqui você quer saber a opinião da pessoa. Aqui não. Aqui você quer simplesmente checar se a pessoa acha que a ideia que você deu é boa ou não. Tá? E olha a última aí. Vamos contratar uma banda para tocar música. O que você acha? Hire é o verbo contratar. Certo? Contratar. Let's hire a band to play music. Vamos contratar uma banda para tocar música. How does that sound? Você acha? Carlos Augusto. Mais uma primavera para... Hoje é seu aniversário, Carlos. Happy birthday. Mais uma primavera para você. Então, com certeza hoje é seu aniversário. Happy birthday. Happy birthday. Todo mundo aí, ó, no chat desejando um feliz aniversário aí para o Carlos Augusto. O cara está fazendo aniversário e está assistindo a aula. Você acabou de falar. Mais uma primavera para você. Então, é aniversário. Então, galera, mandando aí um happy birthday para o Carlos aí no chat. Ok? Yeah. How about? Pode ser uma opinião? Sim, pode. How about alguma coisa? How about? Aí você tem que falar o que é. How about going to the movies? Aí você está perguntando o que a pessoa acha de fazer aquilo ali. Certo? Também. Várias maneiras de pedir opinião para alguém. Certo? Let's go. That sounds great. That sounds great. A maioria das expressões aqui, né, são expressões que você não tem uma tradução ao pé da letra. E elas são muito comuns. Os nativos usam elas com muita frequência. Então, você tem que memorizar elas do jeito que elas estão aqui sem tentar traduzir. Certo? É o caso dessa aqui. That sounds great. That sounds great. Sounds great. Parece ótimo. That sounds great. Isso parece ótimo. Parecido com um good idea. That sounds great. É na mesma pegada ali. Certo? Olha só esse bate-papo aí, né? Até a pessoa A e a pessoa B. My mom is baking cookies this afternoon. We could go to my house and eat some. How does that sound? Até usei, né? Aqui, ó. Usei how does that sound, né? My mom is baking cookies this afternoon. We could go to my house and eat some. How does that sound? Hum, that sounds great. Então, a conversa é a minha mãe está fazendo cookies. Essa tarde, nós poderíamos ir pra casa e comer, né? Comer uns, né? O que vocês acham? How does that sound? That sounds great. Parece ótimo. Isso parece ótimo. O that da ideia é disso, né? Nesse caso. Então, novamente. That sounds great. Isso parece ótimo. Ou, às vezes, eles tiram o that e mandam. Sounds great. Sounds great. Parece ótimo. Novamente, a tradução ao pé da letra, na maioria das vezes, vai ser algo que pode até chegar perto, mas não vai resolver. Então, eu sempre coloco em contexto, no caso, essa conversa, né? Pra você ter uma ideia do uso. É só uma coisa que eu esqueci de falar. Baking cookies. Baking. Fazendo cookies. Baking cookies. Tá? Mas fazendo é do, teacher. Make. Então. Quando você assa alguma coisa em inglês, o verbo é bake. B-A-K-E. Bake. B-A-K-E. Bake. Então. You bake cookies. You bake bread. You bake potato. Tem, né? Uma rede famosa. Baked potato. Baked potato. Você compra no shopping, hein? Nos lugares da vida aí. Nos mols da vida. Aquela batata assada. É a baked potato. Right? Então, aqui, minha mãe vai assar uns cookies. Ela vai fazer uns cookies. Ok? Right. Porque assar em inglês tem outros significados. Não é só bake. Ok? To roast também é assar. Então, bake. Vamos usar a ideia de fazer alguma coisa lá no forno. Tá? Massa, né? Principalmente. Batata, essas coisas. Continuando. Oh, never mind. Oh, never mind. Never mind. Never, nunca. Mind, pense. Bom. Never mind. Deixa pra lá. Isso não é tão importante. Deixa pra lá. Never mind. Olha a conversa. Are you going to the grocery store today? Are you going to the grocery store today? No, I'm not. Do you need something? Not anything. Do you need something? You could use all anything também, mas não tem problema. Oh, never mind. I'll go tomorrow. Are you going to the grocery store today? Você vai ao mercado hoje? Grocery store, mercado. Ai, Tietchan, mas não é supermercado? Sim, tem supermarket e tem grocery store. No, I'm not. Do you need something? Não, eu não vou. Preciso de alguma coisa? Oh, never mind. I'll go tomorrow. Ah, deixa pra lá. Eu vou amanhã. Ou eu irei amanhã. Pode ser eu vou ou eu irei. Veja que o never mind... Traduzindo ao pé da letra não dá aquela tradução perfeita. Então, never mind. Deixa pra lá. Isso não é importante. Never mind. Agora, muito importante. Em uma conversa, quando você não entender alguma palavra que a pessoa falou, seja ela nativa ou não, não sei se você sabe, mas 80% de quem fala inglês no mundo não é nativo. Só 20% de quem fala inglês no mundo é composto de nativos. 80% fala inglês, mas não é nativo. E ainda assim você pode não entender alguma coisa. E essa frase é uma frase perfeita pra uma situação como essa. Ok? Jefferson Pablo, você e a Karina Fragoso deveriam fazer um vídeo juntos. Vocês são os melhores do YouTube. Olha, Jefferson, eu adoraria um dia ter a chance de poder fazer um vídeo com a Karina Fragoso porque eu sou fã dela. Ela é uma das gigantes do YouTube. E ela é sensacional. Eu sigo ela nas redes. Eu sou fã dela. Antes de eu pensar em ter um canal, eu já curti as coisas que ela fazia. Ela é muito, muito, muito alto nível. Quem sabe um dia, in my dreams, os meus sonhos, né? Então vamos lá de novo. Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? Você poderia repetir isso, por favor? Então, repeat, please. Você pode falar repeat, please, se no momento de desespero você esquecer do could you? Sim, você pode. Mas soa meio abrupto, assim. Até um pouco sem educação. Mesmo com o please, o nativo não ia entender como educado. Então, could you repeat that, please? Could you repeat that, please? Você poderia repetir isso, por favor? Uma palavrinha que você não entendeu ali. Então, duas maneiras de você perguntar. Could you repeat that? Could you please repeat that? Could you please repeat that? Você poderia repetir isso, por favor? Ou então, could you repeat that, please? Então você percebe que eu posso inverter aí, né? Percebe? Could you please repeat that? Or could you repeat that, please? Duas maneiras de você pedir para a pessoa repetir o que ela falou. Muito importante, importante mesmo, tá? É que quando você não entendeu a palavrinha que a pessoa disse, ou não entendeu a frase, pedir para ela repetir. E não usar isso aqui, ó. I don't understand. I don't understand é eu não entendo. Literalmente, a tradução literal para isso aqui é eu não entendo. Pode acreditar, eu não entendo é I don't understand. Right? Olha a frase. I don't, sorry. Sorry, I don't understand. The US Electoral College seems very confusing. Sorry, I don't understand. The US Electoral College seems very confusing. Desculpa, eu não entendo. O colégio eleitoral americano parece muito confuso. Realmente é difícil entender como funciona, né? Só estudando mesmo para entender. É muito diferente do brasileiro. Então, I don't understand é eu não entendo. Mas você não entende como algo funciona. Você não entende uma informação. Mas se você estiver conversando, não fala I don't understand. Sorry, I don't understand. Porque o que o Nativo vai entender? Ele vai entender que você não fala inglês. Mas se você não entendeu alguma coisa que ele disse e Could you repeat that, please? Ele vai entender que você fala em inglês e ele vai repetir o que ele disse. Tá? Então, sorry, I don't understand. Não fala isso. Se você quiser que a pessoa repita o que ela disse. Tá? Então, pedir para repetir. É aqui, ó. Could you repeat that, please? Agora, se você não entende algum assunto, alguma coisa, I don't understand. Fica a dica. Não entendeu na conversa. Você quer que a pessoa repita o que ela acabou de dizer? É aqui, ó. Não usa I don't understand. Aqui. Se você não entender como algo funciona, ou alguma situação que você não sabe realmente do que aquilo se trata. Do que aquilo se trata. I don't understand. Aqui também, quando a pessoa está falando e de repente a pessoa está falando muito rápido. Está com aquela metralhão no inglês. Você pode usar essas duas frases. Could you please talk slower? Ou então, could you please speak slower? Talk, conversar. Speak, falar. Mas uma situação como essa, tanto faz usar talk ou speak. Tanto faz. Só que é o seguinte, essas duas frases enormes aí, could you please talk slower? Could you please speak slower? Elas estão gramaticalmente erradas. Tá? Mas elas são muito usadas desse jeito. Só pra você saber. A forma correta está embaixo. Olha só. Could you please talk more slowly? More slowly é mais lentamente. Slowly é um advérbio lentamente. Could you please speak more slowly? Você poderia, por favor, falar mais lentamente. Ah, teacher, speak é falar. Por que você está usando talk? Novamente, uma situação como essa, tanto faz usar talk ou speak. Mas, vamos lá. Could you speak? Could you please speak slower? Could you please talk slower? Com esse slower aí, que slower é mais lento. Desse jeito aí é errado gramaticalmente, mas uma galera usa desse jeito. Nativos usam desse jeito. Ai, teacher, você está me incentivando a falar errado? Não. Eu quero que você saiba... Eu quero que você saiba que os nativos falam errado também. Como nós falamos português nas ruas, né? Com uma gramática meio tosca, né? Falhando ali. Nem por isso deixamos de ser fluentes em português. Nem sempre a gramática perfeita é algo que você tem que ter pra ser fluente. Isso é muito importante o que eu estou falando. Nem sempre uma pessoa... Nem sempre essa questão de ter a gramática perfeita pra ser fluente é uma coisa... É um sonho. Isso não existe. Imagina, né? Você conhece alguém que usa a gramática do português perfeitamente? São pouquíssimas pessoas. Então, quer dizer que só essas pessoas são fluentes em português? Não. Então, essa frase... Could you please talk slower? Could you please speak slower? Sim, tem um erro no slower. Seria more slowly. Mas os nativos falam more slower. Perdão. Slower, não more. Tira esse more daí. More slowly, correto. Slower, errado. Nesse caso, tá? É óbvio que o slower é uma palavra que pode ser usada em outras situações corretamente, né? Em comparativos, eu uso o slower. Vamos lá, então. Então, ó, vamos usar essas frases que gramaticalmente não estão corretas, mas nativos falam assim. Olha só a conversa entre as pessoas A e o B. You can give us a call any weekday from 8am to 5pm at 555-2508 extension 33. I'm sorry. Could you please talk slower? Mais uma vez, olha só. You can give us a call any weekday from 8am to 5pm at 555-2508 extension 33. E aí, conseguiu anotar os números? Se você estivesse só ouvindo. Aí a pessoa, I'm sorry. Could you please talk slower? Me desculpe, você poderia falar mais lentamente? Novamente, novamente, ressaltando que no lugar de slower, seria more slowly. Mas, geral, fala talk slower. Só pra você entender que os erros gramaticais acontecem em qualquer idioma. Principalmente nas ruas. Isso é algo perfeitamente normal. Ok? Aquele mito da gramática perfeita, né? Não quer que se incentivar a errar na gramática. Mas entenda que isso acontece na vida real. Fica a dica. Continuando. Quando você não sabe o que uma coisa significa em inglês, usa essa estrutura aí. Coloque nesse espacinho em branco, entre does e mean, o que você quer saber. What does, o que? Tch-na-na-na, mean, significa. Muito importante. Olha só esse bate-papo aqui. What does font mean? What does font mean? O que significa font? It's the style of letters, numbers, and punctuation marks when you type. A common font in the USA is Times New Roman. What does font mean? O que significa font? Font, uma palavra em inglês. It's the style of letters, é o estilo de letras, numbers and punctuation marks, números e sinais de pontuação. When you type, quando você digita. A common font in the USA, uma fonte comum nos Estados Unidos, is Times New Roman. É a Times New Roman. Essa fonte que você tem lá no seu Microsoft Word, Times New Roman, ela é muito famosa. Inclusive, a maioria dos livros que você lê tem essa fonte aí, porque ela é muito fácil de ler. Ela não pesa tanto na leitura. Certo? Então, font é a fonte, o tipo daquela letra que você usa para digitar. Uma fonte de água tem outro nome. É fountain. Fountain é a fonte. Vou até digitar aqui no chat. É isso aqui. Fountain. Source. Então, a fonte é fountain. Fountain é a fonte de água. Tá lá no chat. Se quiser ver o que é fonte de água, é fountain. E source também é fonte, mas é fonte de renda, fonte de energia. Então, tem várias fontes em inglês. E a fonte, o tipo da grafia daquela letra, a tipografia daquela letra é fonte. Certo? Novamente aí, não sabe o que algo significa? What does tchernaná mean? O tchernaná é qualquer coisa. Tá? What does font mean? O que significa font? Right? Continuando. Vamos lá. Ah, essa aqui, hein? Até tomou uma água. Quantos graus você está fazendo aí na sua cidade? Aqui, temos 26 graus. 26 graus aqui. Vamos lá, então. Essa aqui. How do you spell that? How do you spell that? How do you spell that? Como você soletra isso? Spell é o verbo soletrar. Por que que essa pergunta é tão importante? Você tem que saber esse negócio. Tem que saber isso aqui. Guarda isso aqui. Por que que você tem que guardar isso? Porque podem perguntar pra você ou você vai precisar perguntar isso pra alguém. E por que isso é tão importante? Porque em inglês, várias palavras possuem exatamente o mesmo som, mas escritas diferentes. Nomes, sobrenomes. Então, quando você chegar, por exemplo, em um hotel, ou você está em uma situação em que você tem que falar o seu nome e a pessoa tem que anotar o seu nome, e a pessoa fala inglês e não fala português, o nosso português tem sons muito diferentes do inglês. Então, a pessoa que estiver anotando o seu nome, ela vai ter uma dificuldade pra entender o que você está falando. Então, ela vai perguntar desse jeito. Ou ela pode perguntar um pouquinho diferente, mas usando o verbo spell. Olha a conversa aqui. Vamos contextualizar isso aqui. My name is Eman. How do you spell that? A-M-O-N. O meu nome é Eman. Como você soletra isso? A-M-O-N. Por que isso? Porque muitas vezes, mesmo entre os próprios americanos, tá? Mesmo entre os próprios americanos, os ingleses, neozelandeses, nativos, eles pedem pra pessoa às vezes soletrar o nome, porque o som é parecido com outra coisa. Então, pra não errar, pede pra pessoa soletrar. Então, a pessoa já chega soletrando logo de cara, tá? Porque ela sabe que o sobrenome dela, de repente, é difícil. Não é, de repente, uma origem inglesa. Pode ser uma origem alemã, uma origem árabe. De repente, a pessoa não entende. Então, já chega soletrando. Aguinaldo Santos. I am under your spell. Então, Aguinaldo, nesse caso, o spell que você tá falando é o feitiço. Aí já é um substantivo, né? Mais o verbo to spell. Então, how do you spell that? How do you spell that? Você precisa guardar isso aqui. Essa frase aqui é importante. Essa é a perguntinha que é muito importante. Continuando. Essa aqui é importante também. Quando você, de repente, não entendeu a intenção da pessoa, ou então, você não entendeu o que a pessoa quis dizer com aquilo. Você entendeu o que ela falou, mas você entendeu qual é a intenção dela com aquilo. Não é I don't understand. I don't understand, você não sabe nada daquilo ali. Nesse caso aqui, você entendeu exatamente, você entendeu o que a pessoa falou, mas não entendeu a intenção da pessoa naquela frase. Por isso, você tem que saber isso aqui. What do you mean? What do you mean? What do you mean? O que você quer dizer com isso aí, mas what do you mean? O que você quer dizer com isso? Olha a conversa. The Johnson's have a really nice house, but the grass is always greener on the other side. What do you mean? I mean that if we had the Johnson's house, we probably wouldn't be happier. Vamos de novo aí, ó. The Johnson's have a really nice house, but the grass is always greener on the other side. Os Johnson's têm uma casa muito bonita, muito legal. Mas a grama é sempre mais verde no vizinho. Esse dito popular, the grass is always greener on the other side, é um dito popular, do inglês, é que a grama é sempre mais verde do outro lado, traduzindo a pé da letra. Ou a grama do vizinho é sempre mais verde. Tá querendo dizer que geralmente as pessoas dão qualidades maiores para o que os outros têm e não o que eles possuem. Aí a pessoa, ela entendeu tudo o que a pessoa falou ali, mas não entendeu a intenção. Aí o B pergunta, o B do you mean? O que você quer dizer com isso? Olha só. I mean that if we had the Johnson's house, we probably wouldn't be happier. Eu quero dizer que se nós tivéssemos a casa dos Johnson's, nós provavelmente não seríamos felizes. Percebeu que a pessoa, a pessoa A, ela teve que explicar o que ela quis dizer nas entrelinhas, né? Nas entrelinhas. Porque a pessoa, ela entendeu a primeira frase, entendeu o inglês que ela usou, mas não entendeu a intenção daquilo, né? Agnaldo, você conhece o William Ross? Claro. Super teacher de inglês. Um dos grandes do YouTube também. Tem uma galera de muita qualidade no YouTube, né? Tem muita gente boa. Eu fico feliz do Brasil produzir bons produtores de conteúdo do YouTube Brasil aí, tá? Espero poder conhecer esse pessoal pessoalmente. Não conheço eles pessoalmente. Dos YouTubers, né? Que eu conheci pessoalmente do inglês, eu conheci a tia do inglês, você deve conhecer a Cláudia Marcela, né? Eu conheci a tia do inglês pessoalmente e também o Júnior Silveira. Eu conheço esses dois pessoalmente, tive a chance de conhecê-los lá na sede do YouTube no Rio de Janeiro. Esses dois eu conheço e são dois também, ó, alto nível, recomendo. Então, what do you mean? What do you mean? Você está perguntando o que a pessoa quer dizer com aquilo, nas entrelinhas. Certo? Continuando. Vamos lá. Essa aqui é importante. Muito, muito importante. What do you do? De novo. What do you do? What do you do? Olha o tamanho do do, o segundo do, né? What do you do? Essa pergunta você usa para perguntar o que a pessoa faz da vida, qual a profissão dela. Ah, teacher, então? Mais fácil eu perguntar, what's your profession? What's your profession? Pode perguntar, what's your profession? Pode. Mas, what do you do? É muito mais comum do que, what's your profession? Então, what do you do? What do you do? Vamos contextualizar aí, olha só. What do you do, Katie? I work at a bank as a financial specialist. I work at a bank as a financial specialist. Eu trabalho em um banco como especialista financeira. What do you do é igual, what's your profession? What do you do, what's your profession? O que você faz? Qual é a sua profissão? Não falo profession, mas a pessoa entende que você está perguntando qual é a atividade dessa pessoa, qual é o emprego que ela tem. Certo? Então, what do you do? Quer perguntar o que a pessoa faz da vida? Atividade profissional? What do you do? What do you do? Continuando. Vamos lá. Na mesma linha aí, na conversa. What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? What do you like to do? O que você gosta de fazer in your free time, no seu tempo livre. Olha o bate-papo aí. Imagine que a conversa entre a pessoa e a Katie está fluindo ali. E a pessoa manda ali, a pessoa A. So, Katie, what do you like to do in your free time? I love to read and to garden. I love to read and to garden. Então, Katie, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? I love to read and to garden. Eu adoro ler e jardinar. Nossa, teacher. Garden não é jardim? Substantivo, sim. To garden é um verbo. Jardinar. No caso, em português, seria algo como eu gosto de jardinagem. Certo? I love to read and to garden. Eu adoro ler. Eu gosto de ler, eu adoro ler e jardinar. Então, quer perguntar o hobby da pessoa? What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? Olha o tamanho do segundo do. What do you like to do? What do you like to do in your free time? Novamente, perguntar sobre hobbies. Usa essa aqui. Ah, teacher, posso perguntar what are your hobbies? Sim, pode perguntar também quais são seus hobbies. What are your hobbies? Pode. Mas what do you like to do in your free time? Também bem comum. Essa aqui. Você não pode deixar de saber essa pergunta. What's your phone number? What's your phone number? Olha a sua entonação. What's your phone number? Ela desce no final, né? What's your phone number? E veja aqui. Eu não falo what's your phone number? Não, não, não. Phone number. Phone number. What's your phone number? Phone longo, number curto. What's your phone number? Qual o seu número de telefone? E aí, contextualizando a frasezinha. It would be great to meet up again sometime. What's your phone number? Seria ótimo nos encontrarmos novamente um dia desses. Sometime. Uma hora dessas, um dia desses. Não tô traduzindo a pé da letra. What's your phone number? Qual o seu, né? What's your phone number? Qual o seu número de telefone? E aí, já emendando? Do you have Facebook, Instagram, Twitter? Do you have Facebook, Instagram, Twitter? Você tem Facebook, Instagram, Twitter? Ah, Tite, eu não falo Twitter. Não, não, é Twitter. Novamente, ó. Twitter. 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 Let's keep in touch. Do you have Instagram? Keep in touch é manter contato. Let's keep in touch. Vamos manter contato. Do you have Instagram? Do you have Instagram? Você tem Instagram. Ou então, do you have Facebook? Do you have Twitter? Você tem Twitter, né? Tem um Twitter. Twitter. E aqui, continuando. Important. Olha só. Terminou toda a conversa. Você está se despedindo da pessoa. E você manda essa aqui. It was nice talking to you. It was nice talking to you. It was nice talking to you. Foi legal conversar com você. Foi legal conversar contigo. To us. It was. Você percebe que esse it was separadinho assim não fica tão musical. To us. To us. It was nice talking to you. It was nice talking to you. It was nice talking to you. Foi legal conversar contigo. Olha a conversa. Bye. Hope to see you soon. It was nice talking to you. Bye. Tchau. Hope to see you soon. Espero te ver logo. Veja que não tem o I antes do hope. I hope to see you soon. Seria a maneira perfeita de escrever gramaticalmente. Mas às vezes eles comem o I. E já manda direto o verbo. Hope to see you soon. Espero te ver logo. It was nice talking to you. Bye. Foi legal conversar com você. It was nice talking to you. Bye. It was nice talking to you. It was nice talking to you. Bye. Foi legal conversar com você. Nesse vídeo eu vou te mostrar 10 frases que você tem que saber em inglês. São frases simples, mas eu conheço muita gente e bota a gente nisso que erra na hora de usá-las. Além de te ensinar a usar essas frases corretamente, eu também vou dar dicas de ritmo, pronúncia e entonação. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a maneira que essas frases simples são faladas pelos nativos. Então estamos aqui na minha tela com 10 frases que você tem que saber em inglês. São frases muito simples, muito simples, mas sempre tem o sabe-tudo, o know-it-all, know-it-all. Tem uma música da Kelly Clarkson chamada Mr. Know-it-all, o senhor sabe-tudo, que vai chegar e me dizer Ah, mas essas frases são muito simples. Veja bem, eu não vou apenas te mostrar quais são essas frases. Em muitas delas eu vou te dar dicas de pronúncia, porque os nativos geralmente vão omitir alguns sons de vogais, vão transformar a ligação do final de uma palavra com o começo de outra e de repente você que sabe essa frase não vai entender nada se o nativo usar elas com você. Então, Mr. Know-it-all, take it easy. Pegue leve, vamos lá. A primeira, muito simples. Hi, I'm, seu nome, and you. Oi, eu sou, seu nome. E você? Geralmente, a pessoa, ah, hi, my name is. Não, my name is, não. Vamos de I'm, eu sou. Então temos dois exemplinhos aí, ó. Hi, I'm Martina, and you. Ou então, hi, I'm Jason, and you. Oi, aqui é Martina, e você. Olá, aqui é o Jason, e você. Veja que não é Jason, né? Jason, Jason. Hi, I'm Martina, and you. Hi, I'm Jason, and you. Esse and you é que vai dar aquele toque especial, porque você apenas fala o seu nome. Hi, I'm Martina. Aí para a conversa, não. Hi, I'm Martina, and you, e você. Essa pergunta é legal para você manter a conversa continuando, né? Você fazer a conversa fluir. Você sempre faz uma conversa fluir com perguntas. Então, hi, I'm Carlos, and you. Então, essa aqui é bem simples, é o começo de uma conversa. E aí? Nice to meet you. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-la. Temos uma conversa aí. Temos o A e o B, né? O A é o Jason, o B é a Martina. Hi, Martina, I'm Jason. Nice to meet you, Jason. Nice to meet you, too. Então, olá, Martina, sou o Jason. Prazer em conhecê-lo, Jason. Aí o Jason, ele replica, né? Prazer em conhecê-la, também. To é também. Só que é o seguinte. Nice to meet you. Nice to meet you. Eu não falo nice to meet you. Tudo separadinho. O que você vai ouvir o gringo falando? É isso aqui, ó. Nice to meet you. Nice to meet you. O que acontece? O to, ele é reduzido. Eu não falo nice to meet you. Não, não. É nice to, nice to meet you. Então, vou juntar o nice com o tu e falo nice to. Nice to meet you. Sendo que o meet termina com o T, eu vou ligar o T do meet com o Y do you. Então, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Percebe? Nice to meet you. Nice to meet you. Então, eu coloco força no nice e força no meet. O T do e o you, eu vou reduzir. Nice to meet you. Nice to meet you. Inclusive, esse you, eu posso reduzir para a Y. Nice to meet you. Nice to meet you. Então, você sabe essa frase, mas, às vezes, você, de repente, pode ficar perdido, perdido, tentando entender o que o gringo te falou, porque ele reduziu o T do. Reduziu o you. Nice to meet you. Nice to meet you. Repete comigo. Nice to meet you. Veja que esse nice, entre parênteses, é como você falaria. Tudo bem? Eu não escrevo isso. É óbvio. Nice to meet you. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-la. Where are you from? De onde você é? Where are you from? De onde você é? Conversa novamente. Nice to meet you, Jason. Já sabe falar nice to meet you. Nice to meet you, Jason. So, where are you from? I'm from Long Island. I'm from Long Island. Prazer em conhecê-lo, Jason. Então, sou. E aí? So, e aí? Where are you from? De onde você é? I'm from Long Island. Eu sou de Long Island. Long Island fica nos Estados Unidos, Costa Leste. E sim, Mr. Know It All, o senhor sabe tudo. Você sabe essa frase, sim. Você conhece essa frase, mas, será que você sabe como os gringos falam Where are you from? Geralmente. Vamos lá. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Simplesmente, o R desaparece. O U vira Y, 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 Y. Então, raramente você ouviu um gringo falando Where are you from? Where are you from? Então, raramente o gringo fala assim. Ele junta o where com o where e o you e fica Where are you? Where are you? Where are you from? Where are you from? Então, quando você for falar Where are you from? Se você quiser falar Where are you from, não tem problema. Você vai ser entendido e entendido. Mas o problema é quando o gringo fala com você. Ele não vai falar Where are you from? Não vai. Ele vai falar Hey, where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? E é isso que você tem que saber. Where are you from? Tenho quase certeza que todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo sabe o que é. Mas você já havia parado para ouvir Where are you from? Where are you from? Hey, where are you from? Where are you from? Então, isso é o gringo falando. Where are you from? Where are you from? E preste atenção em conversas. Quando o gringo pergunta. Você vai ver ele falando Where are you from? E não Where are you from? Então, fica a dica. Mais uma frase que você tem que saber. What do you do? What do you do? What do you do? O que você faz? Mas na verdade, não é o que você faz. Na verdade, What do you do? É o que você faz da vida. Qual é a sua atividade? Qual é a sua ocupação? Raramente você vai ouvir alguém falar What is your occupation? É muito formal. O gringo vai falar What do you do? O que você faz da vida? Com a sua atividade profissional. Então, temos aí a conversa. What do you do, Martina? Continua aquela conversa lá do comecinho. Você pega todas as frases, vai ligar. Vai transformar isso em uma conversa. What do you do, Martina? O que você faz, Martina? I'm a financial analyst. Eu sou uma analista financeira. I work for a bank. Eu trabalho para um banco. What do you do? What do you do? Mas a pergunta é Será que o gringo fala What do you do? 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 Vira What do you do? What do you do? Vamos lá. O primeiro do, ele não tem tradução. Ele é auxiliar do presente simples. Ele está aí apenas para auxiliar o verbo do, que é o segundo do da frase, que é o verbo fazer. O primeiro do, ele não tem tradução. E o segundo do, é o verbo fazer. Então, What do you do? What do you do? Vamos falar tudo separadinho. What do you do? What do you do? What do you do? Ok. Você pode falar assim? Pode. O gringo vai te entender? Vai. Mas o gringo vai falar assim com você? Não. Ele vai falar What do you do? What do you do? Hey, what do you do? What do you do? What do you do? Então, What do you do? Eu escrevi entre parênteses aí o que seria o som aproximado, de What do you do? What do you, nesse caso, What do you é onde eu vou encurtar. Onde eu vou fazer essa ligação do What do you do e do you do com o you. E o do, o verbo do eu falo bem longamente, porque ele dá informação à frase. What do you do? What do you do? Hey, What do you do? What do you do? Aposto que a maioria não sabia disso. Isso é muito importante que você saiba. Nem sempre o que está escrito ali, se você lê palavrinha por palavrinha, perfeitinho, isoladinho, você vai chegar no resultado. Certo? É óbvio, novamente, vou reforçar aqui, e se você fala What do you do? Vão te entender. Certo? Mas a questão é que o gringo não fala What do you do? O gringo fala What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Fica a dica. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Uma das dez frases que você precisa saber, uma expressão. Excuse me. Com licença. Excuse me significa com licença. Primeiro exemplo aí, ó. Excuse me. Do you have the time? Excuse me. Você tem as horas? Well, teacher, excuse me. What time is it? Pode ser também pode, mas excuse me. Do you have the time? Com licença. Você tem as horas? É uma maneira de pedir licença e perguntar. Você está interrompendo a pessoa de alguma forma, por isso que você usa o excuse me. Eu uso o excuse me, por exemplo, quando estou no ônibus lotado, preciso descer no meu ponto, Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Você vai passando. As pessoas. Com licença. Com licença. Com licença. Segunda frase. Excuse me, but I think this is my seat. Excuse me, but I think this is my seat. Com licença, mas eu acho que esse é o meu lugar. Quando eu digo seat, é o assento, o lugar, onde você vai sentar num show, num estádio. Então, Excuse me, but I think this is my seat. Com licença, mas eu acho que esse é o meu lugar. Muita gente faz confusão com excuse me, com perdoe-me, ou então me desculpe. Nós vamos chegar nisso aí agora. Eu vou fazer aí um contraste entre excuse me e essa palavra aqui, essa expressão, perdão. I'm sorry. I'm sorry. Uma das dez que você precisa saber. I'm sorry. I'm sorry é desculpe-me, ou me desculpe. Duas frases com I'm sorry, e agora aqui, eu vou colocar uma preposição for, para explicar o porquê que eu estou me desculpando. Olha só. I'm sorry for the mess. I'm sorry for the mess. Me desculpe pela bagunça. Mess é bagunça. Oh, I'm sorry for the mess. Me desculpe pela bagunça. De repente, a pessoa chegou na sua casa, sua casa está de ponta cabeça. Oh, I'm sorry for the mess. Me desculpe pela bagunça. E a segunda, I'm sorry for the inconvenience, sir. Me desculpe pelo inconveniente, senhor. Então, I'm sorry, sozinha, I'm sorry, desculpe-me, ou me desculpe. E I'm sorry for, mais o motivo, você está se desculpando por essa situação causada aí. I'm sorry for the mess. Me desculpe pela bagunça. I'm sorry for the inconvenience, sir. Me desculpe pelo inconveniente, sir, senhor. Então, I'm sorry. Mas, teacher, eu já ouvi falar que excuse me pode ser desculpe-me. Vamos lá. Vamos fazer um contraste entre I'm sorry e excuse me. I'm sorry é o famoso desculpe-me, ou então me desculpe. Nesse caso, você fez alguma coisa errada, você, de repente, esbarrou em alguém, ou estava passando rapidamente e trombou com alguém, ou derrubou alguma coisa no chão, ou quebrou alguma coisa ou fez alguma coisa errada. Oh, I'm sorry. Desculpe-me. E excuse me é com licença. Você está interrompendo alguém, ou pedindo licença para passar, ou interrompendo uma atividade que alguém estava envolvido, envolvido, envolvida, e você usa o excuse me. Então, o excuse me seria um me perdoe interromper, desculpe-me interrompê-lo. Percebe? Dá a ideia de desculpar também, mas seria algo com licença. Então, o excuse me é você pedir desculpa por interromper alguém. E o I'm sorry é você pedir desculpa por ser coisa errada. Você pisou na bola, você fez alguma coisa ruim, e aí você manda o I'm sorry. Percebe? Novamente, excuse me seria pedir, tipo, me desculpe interrompê-lo. Mas é o excuse me, o famoso com licença. E o I'm sorry, você fez alguma coisa errada e pediu desculpas. I'm sorry. Existem outras maneiras de pedir desculpa em inglês, mas I'm sorry é a mais usada. Então, temos aí duas frases daquelas dez que você precisa saber de qualquer jeito. E aqui eu mostrei quando usa uma, quando usa outra para você não errar. Continuando. Thanks so much. Thanks so much. É o famoso muito obrigado. Mas teacher, tem tantos outros. E thank you very much. Pode ser também? Pode. Mas thanks so much é muito usada, é de alta frequência. Então, vai agradecer uma pessoa e você está realmente, né, agradecido por aquilo. Uma vez de mandar apenas um thank you ou thanks, manda um thanks so much. Agora, se você quiser explicar por que que você está muito agradecido por aquilo, você coloca um for e o porquê. Thanks so much for the gift. Thanks so much for the gift. Muito obrigado pelo presente. Gift é presente. Então, o for mais o que você, né, você vai colocar como motivo, né, thanks so much for the gift. Muito obrigado pelo presente. E a última, thanks so much for the information. Thanks so much for the information. Muito obrigado pela informação ou pelas informações. Information pode ser informação ou informações. Não existe informations com S, certo? Information pode ser singular e plural. thanks so much for e a razão pela qual você está agradecendo. Thanks so much sozinho. Muito obrigado. E continuando com duas, no caso, uma a mais aí está ganhando de brinde que você tem que saber de qualquer jeito. Olha a primeira. Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? Você poderia repetir isso, por favor? Quando você não entendeu o que a pessoa disse? Could you repeat that, please? Porque repeat, please é muito estranho. Repeat, please? É muito estranho. Could you repeat that, please? É muito mais fluente, é muito mais natural, muito mais, né? A transição é mais natural, mais fácil para o nativo entender e mais educado também. Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? E a segunda. Could you say that again, please? Você pode dizer isso novamente, por favor? Could you say that again, please? você pode dizer isso novamente, por favor? Again, novamente. Ou, de novo. Could you repeat that, please? É uma boa maneira de você pedir para a pessoa repetir. É uma alternativa àquele I don't understand, repeat, please. Terrível, né? Could you repeat that, please? Muito mais fluente, muito mais natural. E a segunda. Could you say that again, please? É uma outra maneira também bem legal de você pedir para a pessoa repetir aquilo que você não entendeu. Novamente. Could you repeat? Você poderia repetir. Could you say? Você poderia dizer é uma maneira simples de pedir para repetir. Frases essenciais para você se comunicar em inglês. E agora, essa aqui é muito legal. Hold on. Hold on. Hold on. Olha a conversa. Are you ready? No. Hold on. Espera. Espera um minutinho. Aguarde. Então, wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Você pode até usar wait a minute, wait a second. é bem fácil para quem fala português, mas hold on ela é muito, muito usada para quem fala inglês. A pessoa que fala inglês para ela é muito mais natural falar hold on do que wait a minute or wait a second. Por uma razão simples. Hold on. É curtinha. Então, hold on. Aguarde. Espere. Momentinho. Um momento. Hold on. Hold on. Conversa novamente. Are you ready? No. Hold on. Não. Aguarde. Espere um momento. Espere um minuto. Hold on. Hold on. Aí a última frase embaixo. Hold on. I'll check my diary. Aguarde. Um minutinho. Eu vou checar na minha agenda. Diary pode ser agenda. Diary. Então, hold on. Aguarde. Espere um momento. Espere um minuto. Espere um segundo. Porque wait a minute. Eu também posso usar wait a minute com uma outra conotação. Quando de repente você descobre uma coisa errada acontecendo. Wait a minute. Wait a minute. Espere um minuto aí. O que está acontecendo? Então, wait a minute também eu posso depender da minha entonação transformar em outra coisa. Então, hold on. Hold on. Aguarde um momento. Aguarde um minuto. Espere. Espere um minuto. Espere um momento. É o hold on. Está um telefone. De repente alguém fala assim Hold on. Aí você tem que aguardar porque ela deve estar fazendo alguma outra coisa. Certo? Hold on. Importantíssima essa expressão. No caso aí. Espere. Aguarde. Como você pede comida? Como é que você pede bebida? Em um bar? Em um restaurante? Em uma cafeteria? Você tem três maneiras muito simples de pedir. Como Can I have? May I have? I'd like. Você viu que não são totalmente ideias. Estou andando aí algumas frases que tenham o mesmo significado para você poder usar de maneira diferente e intercambiável aí. Olha só. Can I have? May I have? I'd like. Isso é uma ferramenta para você pedir coisas em restaurante, em qualquer lugar que você for comer ou beber. Olha só. Três frases aí com Can I have? May I have? I'd like. Então aqui eu coloquei três frases. Você vai pedir um chocolate quente. Hoje eu... abrindo parênteses aqui está o calor terrível na minha cidade. Mas Hot chocolate é chocolate quente. Então olha a primeira. Can I have a hot chocolate, please? My teacher. Can I have? Eu posso ter? A tradução é o perdão. Eu posso ter? Então. Can I have a hot chocolate, please? E May I have a hot chocolate, please? Adaptando Adaptando não traduzindo apenas a letra você chega em algo como eu quero um chocolate quente por favor. My teacher. Eu quero é I want. Sim. I want é eu quero. Mas quando você vai pedir uma coisinha em inglês em restaurante em qualquer lugar onde você é servido você tem que usar outra estrutura. Não usa I want por favor. Porque o gringo vai achar você mal educado mal educada. I want a hot chocolate, please? Não é a melhor maneira de você pedir o chocolate quente. Então Can I have a hot chocolate, please? May I have a hot chocolate, please? Ou então I'd like a hot chocolate, please. Eu gostaria do chocolate quente por favor. Can I have May I have Eu posso usar como eu quero. I'd like a hot chocolate, please. É como eu gostaria de um chocolate quente por favor. Traduzindo a pedra da letra daí eu gostaria. Então fica fácil de entender. Então como você vai fazer para pedir coisa em restaurante. Tira o complemento aí depois de Can I have May I have Beleza? Então Can I have a beer, please? Eu gostaria de uma cerveja ou quero uma cerveja por favor. May I have a beer, please? Eu quero uma cerveja por favor. Ou uma cerveja por favor. I'd like a beer, please. Eu gostaria de uma cerveja por favor. Ou eu quero uma cerveja por favor. Todas essas eu quero. Tudo bem? Não é a tradução a pé da letra é a interpretação. Você tem que entender que muitas coisas em inglês a tradução direta não funciona. No I'd like até funciona. Novamente não usa I want para pedir coisa em restaurante em inglês que você vai ter problema ou vão te olhar torto. Então usa Can I have ou May I have e I'd like mais o que você quer beber ou comer e você simplesmente resolveu a parada com classe com elegância e educação. Olá amigo Olá amiga do Inglês Minuto Neste vídeo vamos aprender 70 frases muito importantes para ajudar no seu vocabulário e deixar o seu inglês muito mais natural. Vamos juntos analisar essas 70 frases para você entender como e quando usá-las. E para simplificar as coisas eu dividi essas frases em situações. então juntos nós abordaremos 18 situações diferentes para melhorar o seu vocabulário e consequentemente te dar um inglês muito mais natural. Mas antes de começar esse vídeo eu adoraria ouvir você. Me diz aqui embaixo nos comentários como você aprende um vocabulário novo. Você aprende lendo escrevendo ouvindo me diga nos comentários exatamente como você aprende um vocabulário novo. Eu vou adorar saber como você faz isso. Então vamos aí a nossa aula 70 frases para melhorar o seu vocabulário. Olá amigo olá amiga do Inglês Minuto estamos aqui no nosso quadro branco para trabalhar as 70 expressões mais importantes do inglês na minha opinião dividir por habilidades por situações temos 18 situações diferentes e a primeira é a mais importante de todas Asking How Someone Is Asking How Someone Is ou seja perguntando como alguém está o famoso como vai você como você está Asking How Someone Is nós tentamos sair um pouquinho aí do tradicional How are you How are you é uma pergunta muito usada perguntar como alguém está mas eu separei algumas diferentes a primeira aí What's up What's up What's up famoso e aí What's up e aí e aí a pessoa responde What's up What's up então Hey não é What's up I'm fine thanks não existe isso tá What's up geralmente a pessoa responde com What's up What's up What's up What's up traduzindo ao pé da letra o que está acontecendo o que é que há What's up pode até ser usado dessa forma mas aqui What's up é o famoso e aí ok mais uma aqui What's new What's new What's new o que é de novo What's new How's it going How's it going How's it going que é parecido com como estão as coisas né como estão indo as coisas How's it going não dá pra traduzir ao pé da letra mas How's it going é algo parecido com isso como as coisas estão indo ok How are things como estão as coisas propriamente dizendo aí coisas mesmo thanks how are things e também how's life how's life como está a vida então tem aí cinco opções né pra você evitar o how are you how are you que também não está errada é óbvio mas estou dando opções diferentes pra você What's up what's new how's it going how are things how's life opções pra você abordar alguém e perguntar como essa pessoa está ok muito interessante mais um aqui ó saying how you are dizendo como você está a resposta né pra aquelas perguntas que eu acabei de mostrar uma delas aqui ó I'm fine thanks how about you I'm fine thanks how about you estou bem obrigado e você how about you e você essa é aquela mais comum I'm fine thanks mais uma opção aqui ó pretty good pretty good pretty good algo semelhante a bem estou bem I'm pretty good not so great not so great not so great dá uma ideia assim de que você não está indo tão bem assim ok not so great mais um aqui could be better poderia ser melhor could be better você está reclamando da vida could be better poderia ser melhor can't complain can't complain can't complain que é o oposto de could be better can't complain não posso reclamar ou seja está tudo bem então as duas primeiras positivas a terceira e a quarta não tão positivas assim e a última positiva saying how you are ok várias maneiras de dizer como você está deixar o seu vocabulário mais rico mais fluente mais natural ok mais uma aqui ó saying thank you dizendo obrigado maneiras de dizer obrigado a primeira that's so kind of you that's so kind of you isso é tão gentil da sua parte percebe que não dá para traduzir o pé da letra muitas expressões não tem a tradução literal em inglês você tem que aprender a interpretar e pronto tudo bem sem regras aprendendo a interpretar apenas that's so kind of you é algo parecido com isso é tão gentil da sua parte that's so kind of you I really appreciate it I really appreciated traduzir o pé da letra fica um pouco estranho appreciate it é apreciar nesse caso really appreciated é o como eu agradeço muito ok agradeço muito really appreciated I'm really grateful I'm really grateful grateful é agradecido I'm really grateful estou muito agradecido ok I'm really grateful mais uma aqui ó thank you so much thank you so much aí é o muito obrigado não é apenas o thank you ou então o thanks é o thank you so much muito obrigado I owe you one I owe you one owe é o verbo dever I owe you one eu te devo uma ok maneira de dizer obrigado that's so kind of you I really appreciate it I'm really grateful thank you so much I owe you one I owe you one até um pouco difícil não é teacher I owe you one alright também no final ali de appreciate it o it ele emenda no appreciate it não fala appreciate it appreciate it right that's so kind of you I really appreciate it I'm really grateful thank you so much I owe you one right dizendo obrigado saying thank you mais uma responding to thank you quer dizer respondendo ao obrigado o pessoal manda obrigado não seja a mente fala de nada que de uma maneira padrão é o famoso you're welcome you're welcome mas eu vou te dar algumas alternativas aqui para deixar o seu inglês mais colorido olha só anytime alguém manda thank you você responde anytime anytime teacher qualquer hora meu Deus da ideia de de nada mais uma aqui no worries a pessoa fala obrigado thank you e você manda no worries no worries sem preocupações uma pedra fica estranho mas seria algo como o famoso de nada don't mention it thank you aí você don't mention it don't mention it não precisa dizer don't mention it não é necessário dizer obrigado mais uma aqui thank you my pleasure o prazer é meu my pleasure thank you no problem sem problemas então tem aí cinco opções para você aí ao invés de usar o you're welcome anytime no worries don't mention it my pleasure no problem aí são cinco maneiras de responder a um obrigado olha só que legal esse vídeo é muito legal porque eu trago opções aquelas respostinhas padrão que você aprendeu dos livros aí ok continuando isso aqui é vida real vida real esse tipo de resposta que acontece na vida real não é livro não é vida isso aqui vamos lá ending a conversation terminando uma conversa como você sai de uma conversa como você disse que precisa sair de uma conversa vamos lá com algumas opções aqui it was nice chatting with you the chat é o verbo conversar bater papo it was nice foi legal it was nice chatting with you foi legal bater papo com você no final da conversa mais uma aqui it was nice talking to you foi legal conversar com você é o talk conversar chat bater papo talk conversar chat with talk to percebe a preposição chatting with you talking to you ok então fique ligado na preposição na primeira chat with na segunda talk to hi teacher tem regra não não tem regra você tem que memorizar esse padrão e usar tudo bem esqueça regras so it was nice chatting with you foi legal bater papo com você it was nice talking to you foi legal conversar com você são bem simples bem parecidas mais uma aqui anyway I should get going anyway I should get going traduzindo ao pé da letra de qualquer forma eu devo eu preciso ir embora então nesse caso aqui anyway should get going você está meio com pressa como você manda uma dessa I should get going eu devo eu tenho que como se fosse algo ter que fazer alguma coisa é meio implícito que você tem que fazer algo seria importante você fazer no momento e mais uma excuse me but I have to leave essa aqui é bem explícita excuse me but I have to leave excuse me com licença but I have to leave have to tenho que leave ir embora partir excuse me but I have to leave com licença mas tenho que partir ir embora então essas quatro aí para você usar como um padrão para terminar uma conversa com alguém it was nice it was nice chatting with you it was nice talking to you anyway I should get going excuse me but I have to leave ok maneiras de terminar uma conversa continuando asking for information pedindo por informação quando você está perdido ou quando você precisa de algo aí em algum lugar algumas expressões vamos lá would you happen to know would you happen to know essa é uma abordagem muito mais muito educada porque existe o famoso do you know você sabe você conhece do you know tudo bem would you happen to know você aborda alguém que você não conhece não sabe quem é a pessoa would you happen to know por exemplo would you happen to know where the hospital is você saberia me dizer onde fica o hospital tudo bem então do you know é muito abrupto would you happen to know é mais polido é mais educado tudo bem com gente que você não conhece cai muito bem mais uma aqui do you have any idea você tem alguma ideia da mesma forma que eu perguntei na primeira do you have any idea where the hospital is você tem alguma ideia de onde fica o hospital do you have any idea um pouco mais informal how can I como é que eu mesma ideia de pergunta a pessoa quer saber onde fica o hospital how can I get to the nearest hospital como é que eu chego no hospital mais próximo how can I get to the hospital como é que eu chego no hospital how can I como eu how can I como eu então tem três maneiras de pedir por informação would you happen to know ultra educada do you have any idea mais informal how can I um pouco mais direta ok vamos lá mais uma aí saying you don't know se a pessoa te pergunta alguma coisa você não sabe como você disse que você não sabe saying you don't know dizendo que você não sabe primeiro aqui I have no idea I have no clue no idea no clue não faço a menor ideia I have no idea não faço a menor ideia I have no clue não faço a menor ideia são sinônimos ok no idea no clue right I have no idea I have no clue mais uma aqui beats me beats me bem informal beats me a pessoa pergunta né would you happen to know where the hospital is I have no idea I have no clue beats me I'm not really sure I'm not really sure eu não tenho muito certeza não estou muito certo então quando você não tem certeza absoluta I'm not really sure I have no idea zero zero certeza I'm not really sure eu não tenho muito certeza você não está totalmente certo disso ok I can't help you there 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 eu não posso te ajudar esse there não tem tradução você tem que simplesmente interpretar ok oh how can I get to the nearest hospital oh sorry I can't help you there não consigo te ajudar eu não sei I've been wondering that too I've been wondering that too ao pé da letra não fica tão legal mas seria algo como eu também estou tentando saber eu também gostaria de saber ok I've been wondering that too eu estou tentando saber também gostaria de saber também ok então essas cinco aí I have no idea I have no clue beats me I'm not really sure I can't help you there I've been wondering that too ok são maneiras de dizer que você não sabe algo ou de maneira parcial ou total I'm not really sure é parcial ok beats me você não sabe nada I have no idea também ok I'm not really sure ok parcial I can't help you there zero então vamos lá continuando not having an opinion não tendo uma opinião not having an opinion quando você não tem uma opinião quando você não tem uma opinião sobre alguma coisa que a gente perguntou use essas expressões aqui ó I have no opinion on that I have no opinion on that ou seja não tenho opinião sobre isso it doesn't make any difference to me it doesn't make any difference to me tradução literal aí ó não faz qualquer diferença pra mim não faz nenhuma diferença pra mim ok aí tanto faz como feito pra você I don't have strong feelings either way I don't have strong feelings either way ao pé da língua fica muito estranho mas é algo parecido com a segunda aqui então essas três ok quando você não tem uma opinião formada sobre algo você pode usar mais uma aqui agreeing concordando quando você tá concordando com alguma coisa olha a primeira that's for sure that's for sure absolutely exactly I agree a hundred percent I'll say you're telling me como eu falo a tradução literal de algumas não funciona that's for sure é algo como com certeza absolutely absolutamente exactly exatamente I agree I agree a hundred percent aí nesse caso I agree a hundred or one hundred percent aí literalmente eu concordo cem por cento I'll say I'll say tradução peda letra teacher eu direi não concordo you're telling me você que está me dizendo fica meio estranho em português but you're telling me é algo que você está dizendo quando concorda com alguma coisa que alguém disse ok that's for sure absolutely exactly I agree one hundred percent I'll say you're telling me seis maneiras de dizer que você concorda com algo que alguém diz ok right então várias pessoas que você acha o seu inglês mais rico aqui vamos lá disagreeing discordando você acabou de ver maneiras de concordar vamos agora discordar em inglês a primeira aqui I'm not so sure about that eu não tenho tanta certeza sobre isso literalmente falando that's not how I see it não é como eu vejo tradução literal também I don't think so eu acho que não not necessarily não necessariamente no way de jeito nenhum de todas aí no way é a mais forte quando você realmente está discordando completamente na místia da pessoa manda um no way ok I'm not I'm not so sure about that parcial that's not how I see it você está dando uma suavizada I don't think so aí você realmente está discordando not necessarily está discordando também no way é a mais forte as duas primeiras são um pouquinho mais leves mas você está discordando levemente da pessoa tudo bem as três últimas não I'm not so sure about that that's not how I see it é parcialmente I don't think so not necessarily no way você está discordando aí de maneira um pouco mais forte ok continuando responding to great news ou seja respondendo a notícias excelentes notícias boas né coisas boas na nossa vida a primeira that's great isso é excelente isso é sensacional that's great how wonderful que maravilhoso awesome incrível I'm so glad to hear that estou tão feliz de ouvir isso that's very good news that's very good news pode ser é uma notícia muito boa ou então são notícias muito boas tudo bem é que tem esse S aí that's that is mas em inglês muitas vezes eles usam esse para falar de plural tá de maneira informal isso acontece como aqui no português também trabalhamos às vezes o plural errado das coisas quando nós falamos em português de maneira informal em inglês também that's very good news pode ser isso é uma notícia muito boa ou isso são notícias muito boas tudo bem tanto faz plural singular nesse caso aí então that's great how wonderful awesome I'm so glad to hear that that's very good news maneira de responder aí as notícias boas que você recebeu ok continuando responding to bad news agora vamos aí responder notícias ruins o lado oposto da coisa that's terrible isso é terrível I'm so sorry to hear that sinto muito ouvir isso I really don't know what to say I can't believe it eu realmente não sei o que dizer eu não acredito vai acontecer uma coisa muito ruim em cima de uma dessa poor you poor you isso aqui é bem informal chega a ser até meio irônico esse poor you tipo coitadinho de você porque se poor é pobre é pobre de você ou coitadinho de você ok essa aqui é um pouco mais informal sinto muito de ouvir notícias tão terríveis então maneiras de responder as notícias ruins que você recebe tá esse poor you como eu disse pode ser até irônico de alguma situação aí tudo bem então as outras são um pouco mais sérias continuando inviting someone convidando alguém vamos fazer convite aí né para as pessoas are you free você está livre completando aí are you free tonight você está livre hoje à noite do you wanna você quer do you wanna see a movie olha see wanna tudo bem aí é como você fala você não escreve assim tudo bem que wanna é a abreviação de want to do you want to mas para falar do you wanna ok você quer do you wanna see a movie você quer assistir um filme ok convite né would you like to would you like to você gostaria would you like to join me for dinner would you like to join me for dinner se vocês se juntarem a mim para jantar se você já está comigo né join juntar would you like to join me for dinner se vocês se juntarem a mim para um jantar não né would you like to join me for dinner se você já está comigo mais fácil né are you doing anything are you doing anything Está fazendo alguma coisa ou vai fazer alguma coisa? Friday night ou qualquer outro dia, né? Are you doing anything Friday night? Vai fazer alguma coisa sexta-noite? Why don't we? Por que nós não? É um convite barra sugestão, né? Why don't we? Why don't we? Por que nós não? Why don't we go out for dinner? Por que nós não saímos para jantar? Então, convidar alguém com essas cinco expressões aí cai muito bem, né? Are you free? Do you wanna? Would you like to? Are you doing anything? Why don't we? Ok? Maneiras de convidar alguém, ok? Muito simples, muito fácil. Mais um aqui. Phrases for food, phrases para comida. I'm hungry, estou com fome. I'm starving, eu estou morto de fome. Hungry com fome. Como está mais do que isso, você está starving, ok? I'm hungry, estou com fome. I'm starving, estou faminto. Ok? I'll have. I'll have. Bom, isso aqui é o seguinte. Você está no restaurante, você vai pedir alguma coisa para o garçom. Em português você fala, eu quero, né? Eu quero uma pizza de pepperoni. Ok. I want, eu quero, tudo bem? Mas não use I want para pedir coisa em restaurante, em fast food, porque não soa educado, tudo bem? I'll have. Tradução da letra fica terrível, né? I'll have eu terei, mas teacher eu terei não dá, né? I'll have é igual eu quero, tudo bem? Como você vai pedir alguma coisa num restaurante, num fast food. I'll have a pepperoni pizza. Eu quero uma pizza de pepperoni, tudo bem? Então, esse I'll have é o eu quero, tudo bem? Evite I want, I want não cai bem. O nativo não gosta quando você fala I want, tudo bem? A não ser que ele te pergunte what do you want, o que você quer. Mas é bem difícil. Geralmente você vai ouvir what do you want de alguém que te conhece. Aí já não é, né? Algo tão ofensivo, tudo bem? Então, vai pedir alguma coisa no restaurante, I'll have e o nome da comida. Tudo bem? Continuando. How about eating out tonight? How about eating out tonight? Eating out é comer fora. Eu coloquei o eating out, isso aqui até caberia lá nos convites, né? Pra sair. Mas o eat out é comer fora, comer num restaurante. Então, how about eating out tonight? Que tal comer fora hoje à noite? Continuando. Phrases for price, frases pra preço, preço de coisa, né? Vai comprar alguma coisa aí, né? Olha só. That's a rip-off. That's a rip-off. O que é um rip-off? É tipo um assalto. That's a rip-off. É quando é uma coisa muito cara, né? How much is that? Quanto custa aquilo ali? Você manda, oh, that's a rip-off. É um assalto, é um roubo, literalmente, né? That's a bit pricey. That's a bit pricey. É um pouquinho caro. Pricey. Ok? Bem informal, né? Caro. That's a bit pricey. É um pouquinho caro. A rip-off é mais caro do que isso, tá? A rip-off é aquele muito, muito, muito caro. O pricey é um pouquinho caro. Tudo bem? That's quite reasonable. That's quite reasonable. É um bom negócio. A rip-off é um preço que você achou correto, um preço ok, nem muito caro, nem muito barato. Um preço que vale a pena pelo que você vai comprar. Então, that's quite reasonable. Quite quer dizer bastante. Tudo bem? Reasonable, razoável. That's quite reasonable. É bem razoável. E aí, mais uma aqui. That's a good deal. That's a good deal. É um bom negócio. E aí, falando de preço. E a última aqui. It was a real bargain. It was a real bargain. O que é uma bargain, teacher? Bargain é uma coisa que tem um preço muito baixo, muito barato. It was a real bargain. Foi, né? Uma barganha em português. Não tem quem fala barganha em português. A gente nem sabe o que significa barganha, né? É um bargain. Bargain ou barganha em português é algo que tem um preço muito barato. It was a real bargain. Foi muito barato. De verdade. Então, that's a rip-off. Algo muito caro. A bit pricey. Pouquinho caro. That's quite reasonable. É bem razoável. That's a good deal. É um bom negócio. It was a real bargain. Foi uma lavada. Um preço muito barato. Ok? Continuando. Phrases for cold weather. Phrases for cold weather. Frases para tempo frio. Ok? Continuando aqui. Vamos lá. Frases para tempo frio. It's freezing. Literalmente, está congelando. Freeze é congelar. It's freezing. Está congelando. It's a little chilly. It's a little chilly. Quando você fala de tempo, de frio, e usa esse adjetivo chilly. Chilly é aquele frio que te incomoda. Não é o freezing. O freezing te mata. O chilly é aquele que te incomoda. Tudo bem? É aquele friozinho que você tem que usar uma blusa porque está chilly. It's a little chilly. It's a little chilly. Está um pouquinho gelado. O chilly, ao pé da letra da ideia de algo que te incomoda porque está frio. Tudo bem? Continuando. Make sure to bundle up. Make sure to bundle up. Teacher, o que é bundle up? Bundle up é se cobrir de roupas. Se agasalhar. Make sure to bundle up. Make sure, quer dizer, você tem que ter certeza absoluta. Make sure to bundle up. Você vai se agasalhar mesmo. Make sure to bundle up. Bundle up é se agasalhar. Make sure to bundle up é um conselho que você dá para alguém. Se agasalhe. I'm snowed in. I'm snowed in. Essa aqui você usa em lugar que neva muito. Porque snow é neve. Pode ser neve substantivo e to snow o verbo nevar. I'm snowed in. Eu estou trancando dentro de casa e eu não consigo sair por causa da neve. Tudo bem? Se você mora em um país que neva muito, você sabe o que eu estou falando. Quando tem uma nevasca, no outro dia você tem que pegar uma pá e fazer um caminho para sair da sua casa até a calçada. Certo? E aí você fica snowed in. Você vai ficar aprisionado dentro da sua casa por causa da neve. Então, I'm snowed in. Eu estou aprisionado em casa. Não consigo sair da minha casa por causa da neve. Tudo bem? Então, a primeira é o disfreezing. Está muito frio. Está congelando. It's a little chilly. É aquele friozinho que incomoda. Make sure to bundle up. É um conselho que você dá para alguém que vai sair no frio. Se agasalhe. Ok? I'm snowed in. Eu estou trancado dentro da minha casa porque a neve não deixa eu sair. Tudo bem? Frases aí para tempo frio. Ok? Continuando. Frases for hot weather. Aí sim, né? Tempo quente. Hot weather. Vamos lá. It's absolutely boiling. To boil é o verbo ferver. It's absolutely boiling. Ok? Está fervendo. Está fervendo mesmo. A próxima. It's like an oven outside. Oven é forno. Forno mesmo. O fogão. Aquele que você coloca o fogo lá e faz pão. Tá? It's like an oven outside. It's like an oven outside. Está um forno lá fora. Ok? Está um forno lá fora. Traduzindo a pedra da letra, não funciona. Mas it's like an oven outside. Está um forno lá fora. I'm melting. O verbo to melt é o verbo derreter. I'm melting. Eu estou derretendo. Literalmente. Derretendo. O calor de 40 graus no Rio de Janeiro. It's a scorcher outside. Scorcher. Teacher. Scorcher. O scorch é aquela... Sabe quando está muito quente? É uma superfície. E quando alguma coisa mais que encosta e faz aquele... Sss. Sss. Né? É o scorch. Então, it's a scorcher outside. É algo como está pelando lá fora. Tudo bem? It's absolutely boiling. Está fervendo. It's like an oven outside. Parece um forno lá fora. Está um forno lá fora. I'm melting. Eu estou derretendo. It's a scorcher outside. Lá fora está pelando. Está pegando fogo lá fora. Frases para tempo quente. And now phrases for being tired. Being tired. Ficar cansado. Então, frases para quando você estiver cansado. Vamos lá. I'm exhausted. I'm exhausted. Eu estou exausto. Exausta. Isso aqui é mais do que cansado, tá? I'm dead tired. Bem parecido também, né? O tired é cansado. But dead tired. O dead é morto, né? Eu estou morto de cansado. I'm beat. I'm beat. Uma maneira informal de falar que você está cansado. I'm worn out. O verbo, o phrasal verb wear out, no presente, né? É gastar. Mas é gastar até acabar. Então, I'm worn out é algo parecido com estou acabado. Estou gasto, né? Estou acabado. E a última também informal. I'm fried. To fry. É o verbo fritar. I'm fried. Estou frito. Em português, estou frito. É algo como eu estou com um problema. Estou ferrado. Mas em inglês, I'm fried. Estou muito cansado. Então, maneiras de falar que você está cansado, ó. I'm exhausted. Bem formal. I'm dead tired. Informal. I'm beat. Informal. I'm worn out. I'm fried. Bem informal. Phrases for being tired, ok? Opções aí pra você melhorar o seu vocabulário, deixar o seu inglês mais fluente, mais natural. Meu amigo, minha amiga, o Inglês Minuto tem o Instagram, Inglês Minuto BR. Não esquece, Inglês Minuto BR. Siga Inglês Minuto BR no Instagram. Olá amigo, olá amiga do Inglês Minuto. Eu sou o teacher Carlos. E nessa aula, frases com get que você precisa saber. O get tem tantos significados. E nessa aula, eu vou te mostrar combinações com get. E a dúvida que muita gente tem. Teacher, quantas traduções diferentes temos para o verbo to get? Bem, um número exato eu não vou conseguir te dar, mas eu posso dizer que por volta de 60 significados diferentes, pelo menos você terá para o verbo to get. Mas o segredo é descolar da tradução literal. Descolhe da tradução palavrinha por palavrinha, nem sempre é assim. Você tem que se ligar no contexto. O contexto diz muito sobre o Inglês no modo geral, não ser diferente com o verbo to get. Então, agora eu vou te mostrar aqui 20 exemplos do uso do verbo get. E o significado dele na frase, dependendo da frase, o significado dele no português muda. Vamos lá. I'll get the door. Eu vou atender a porta. Get com a ideia de atender. Se dirige até a porta para ver quem está chamando na campainha ou batendo a porta. Você vê que tem um will, forma curta. I'll get, I'll get the door. Eu vou atender a porta. Get com a ideia de atender. Ok. I'll get it. Ok. I'll get it. Pode ser o telefone, pode ser a porta. Esse it pode ser o telefone, pode ser a porta, pode ser qualquer coisa que você tem que atender. Então, o get também, novamente aqui, com a ideia de atender a porta, o telefone. Get com a ideia de atender. Ok. I'll get it. Where do you get the story? Where do you get the story? Where do you get the story? Onde você ouviu essa história? Get com a ideia de ouvir. My teacher, ouvir não é to hear, to listen. Depende aí da situação. Hear and listen. A ideia de ouvir. Então, o get é a ideia de obter, conseguir. Então, onde você conseguiu essa história? Onde você ouviu essa história? Nesse caso, estamos adaptando. Nós estamos pegando o verbo get, adaptando de acordo com o contexto, interpretando o verbo to get. Não é a tradução direta, literal, nesse caso aqui. Mas da ideia de ouvir. Where do you get the story? Onde você ouviu essa história? Poderia usar outro verbo no lugar do get? Sim. Mas é normal você ouvir o nativo usando o get em uma situação como essa. You can get me at home if you need me. You can get me at home if you need me. Você pode me encontrar em casa se precisar de mim. Get com a ideia de encontrar. Mas não é um encontrar de achar. É que a pessoa está lá. Então, dá a ideia de contatar. Você pode me contatar em casa se precisar de mim. Ligar, né? Mandar uma mensagem de texto. Ok? Então, o get dá a ideia de encontrar. Mas teacher. Poderia colocar o verbo encontrar na frase? Até poderia, mas ficaria um pouco estranho. Ok? Mais comum usar um get em uma situação como essa. Tem regra? Não. Não tem. It's time to start getting dinner. It's time to start getting dinner. É hora de começar a preparar o jantar. Get com a ideia de preparar. Start getting ou então start to get. Eu poderia falar das duas formas, né? Com infinitivo, né? Start to get ou então start getting. As duas combinações funcionam do mesmo jeito, né? Interpretação é a mesma. Então, start getting. Começar a preparar. Mas teacher, se eu quisesse colocar start preparing dinner, poderia? Sim, poderia. Mas é comum ouvir nativos usando o get com essa ideia de preparar. Get dinner. Preparar o jantar. Novamente, prepare dinner pode ser também, não tem problema. Mas você pode se deparar com o get em uma situação como essa. I'll get you a drink. I'll get you a drink. I'll get you a drink. Vou pegar uma bebida para você. Get com a ideia de pegar. Obter alguma coisa. Pegar. Então, vou oferecer uma bebida para alguém. Oh, I'll get you a drink. I'll get you a drink. Vou pegar uma bebida para você. Get another chair. Get another chair. Arrume outra cadeira. Get com a ideia de pegar. Obter. Get another chair. Arrume outra cadeira. Não é arrumar de reparar. A cadeira não está quebrada. Encontre uma outra. Arrume uma outra. Pegue uma outra cadeira. Arranje uma outra cadeira. Get another chair. Várias traduções aqui para essa frase. Novamente, interpretações e não traduções literais. He got a teaching job in California. He got a teaching job in California. Ele conseguiu um emprego de professor na Califórnia. Teaching job. Emprego de professor. Get com a ideia de obter. Conseguir. Vê que é o passado de get. Got. He got a job. Ele conseguiu um emprego. He got a teaching job in California. Ele conseguiu um emprego professor na Califórnia. Get com a ideia de obter. Conseguir. I need all the sleep I can get. I need all the sleep I can get. Eu preciso de todo o sono que eu puder conseguir. Novamente, get com a ideia de conseguir obter. Dentre tantos outros significados que você tem para get. Mais uma aqui. I need to get some details from you about the accident. I need to get some details from you about the accident. Eu preciso obter alguns detalhes de você sobre o acidente. Get. Conseguir. Obter. Nesse caso aqui, obter. De maneira mais formal. Vamos poder colocar conseguir. Eu preciso conseguir alguns detalhes. Mas obter. Pegar. Também dá uma ideia nesse caso do get aqui. Mais uma. Mary only gets seven dollars an hour. Mary only gets seven dollars an hour. A Mary ganha apenas sete dólares por hora. Get com a ideia de ganhar salário. Uma teacher. Posso usar outro verbo aí? Sim. Existe o verbo to earn. Earn é o verbo ganhar. No caso de ganhar salário. Não ganhar jogo. Ganhar jogo é o verbo to win. Aqui, get com a ideia de ganhar. Então, Mary only gets seven dollars an hour. A Mary ganha apenas sete dólares por hora. Get com a ideia de ganhar salário. I think nurses should get more. I think nurses should get more. Eu acho que as enfermeiras deveriam ganhar mais. Novamente aqui. Get com a ideia de ganhar salário. Ganhar dinheiro. Ok? Vamos lá. Continuando. Where did you get that wonderful carpet? Where did you get that wonderful carpet? Onde você comprou aquele tapete maravilhoso. Carpet dá a ideia de tapete também. Get. Com a ideia de comprar. My teacher. Se eu quisesse usar o verbo to buy no lugar de se get, eu poderia? Sim, você poderia. Mas é muito comum em conversações os nativos usarem o get no lugar do verbo to buy. Where did you get that wonderful carpet? Get com a ideia de comprar. Did you get tickets for the game? Did you get tickets for the game? Você comprou o ingresso para o jogo? Novamente get com a ideia de comprar. Se você quisesse usar o verbo buy aí no lugar do get, você poderia. Sem problema. Mas novamente. Uma situação de conversação natural. Vai rolar um get. Assim, quase na certeza que você vai rolar um get e não o buy. Ok? Não tem regra. Novamente. Aquela galera que tem que achar regra para tudo e fica me perguntando se tem regra. Não tem regra. É só você simplesmente entender que get, nesse caso aí, de acordo com o contexto, é comprar ou conseguir. Dependendo do contexto também. Espero não pegar gripe nesse inverno. Get the flu. Pegar gripe. The flu é gripe em inglês. Get contrair. Pegar. Ah, teacher. Então, é contrair. Sim, pegar. De uma maneira bem mais informal, nós vamos pegar gripe. Get the flu. Pegar gripe. I hope I don't get the flu this winter. I got a ticket for reckless driving. I got a ticket for reckless driving. Mais uma vez. I got a ticket for reckless driving. Eu recebi uma multa por direção imprudente. Reckless driving. É direção perigosa, direção imprudente. Get a ticket. Get a ticket é receber uma multa. Levar uma multa. Gato é passado de get. Então, quando você leva uma multa, you got a ticket. Recebeu, levou uma multa. E ticket também. Ah, ticket é bilhete. Não é bilhete para entrar num cinema, num jogo? Sim. Mas, de uma maneira bem informal, get a ticket é receber multa. O ticket pode ser também multa. Entre outras coisas. Eu senti uma dor repentina no meu olho esquerdo. Get no passado. Got com a ideia de sentir. Sudden, repentino, repentina. Pain, dor. Eu senti uma dor repentina. O get com a ideia de sentir. My teacher. E se você usasse o verbo to feel, que é o verbo sentir. Poderia também? Sim, você poderia usar. Mas, novamente, cá estamos com o get. Interpretando essa frase, você chega à conclusão que esse get no passado é o verbo sentir em português. A Mary fica brava quando não come. Get. Ficar. Se tornar. A Mary se torna brava quando não come. Então, esse get dá a ideia de se transformar em alguma coisa. Get angry é ficar bravo. Como aí o Mary é um she, eu falo Mary gets angry. A Mary fica brava. Então, Mary gets angry when she doesn't eat. A Mary fica brava quando não come. O get com a ideia de se tornar alguma coisa. I got a new video game for Christmas. I got a new video game for Christmas. Eu ganhei um video game novo de Natal. O get com a ideia de ganhar. My teacher. Esse get dá para virar, não é? Sim. Agora, o get com a ideia de ganhar um presente. Então, quando você ganha um presente, you got a present. Você ganhou um presente. Get presente, got passado. Então, se eu falo I got, no video game, eu ganhei um video game novo. Então, novamente aí, o get com a ideia de ganhar algo. Mas, como eu sempre digo, muito importante é você ficar atento ao contexto. Pelo contexto, você consegue pegar o significado desse get. Por isso que é tão importante o que foi dito antes dessa frase. Ou então, se você está lendo um texto, o que vai ser dito depois também. E aí, você consegue se situar e entender o que é esse get. Porque o get tem muito significado, como você está vendo aqui. What time did you get there? What time did you get there? Que horas você chegou lá? Get com a ideia de chegar. My teacher. Eu poderia usar o verbo to arrive. Que arrive significa chegar, que eu vi no dicionário que é arrive. Sim, você pode. Mas, novamente. Get tem muito significado. Você vai depender da frase. Então, aqui, get com a ideia de chegar. Se eu falo, por exemplo, eu chego em casa, I get home. Posso falar I arrive home? Pode. Eles usam arrive com tanta frequência? Menos do que get. What time did you get there? Que horas você chegou lá? Agora, o seguinte. Quer saber mais sobre o get? Eu tenho um vídeo especial sobre get com outras frases. Explicações mais aprofundadas sobre esse verbo tão útil no inglês. So, thanks for watching. See you next class.